Então, presidente, o deputado subtenente Gonzaga, deputado federal, a qual convidamos para compor a mesa dos trabalhos. Presidência, informa nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência também registra e agradece a presença do deputado doutor Eli Grilo. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater a quebra do acordo firmado entre o governador do Estado e os representantes das forças de segurança do Estado, assinada em ata no dia 22 de novembro de 2019, sobre a recomposição da perda inflacionária dessas categorias a serem pagas em três parcelas calculadas à época pelo próprio secretário de Estado de Planejamento e Gestão, e que sejam trazidas informações claras da evolução da receita do Estado, com comparativo pormenorizado do período compreendido entre janeiro e agosto de 2020, entre janeiro e agosto de 2021. A presidência registra e agradece a presença do subtenente Gonzaga, deputado federal, do deputado estadual Eli Grilo, Maria da Conceição, não, coronel Roberto Lemos, vice-presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, se faz presente, agradecemos. Coronel PM Rosângela de Souza Freitas, muito obrigado à presença da Coronel Rosângela Freitas, primeiro vice-presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, neste ato representando o Coronel PM Ailton Cirilo da Silva, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Coronel BM José Honorato Amino, vice-presidente da União dos Militares de Minas Gerais, representando esse ato, coronel Zéder Gonçalves do Patrocínio, obrigado pela presença. Do subtenente Éder Martins de Oliveira, presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar, da ASPRA, Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militar de Minas Gerais. Deu, Éder. Do sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Alexandre Rodrigues. Do sargento Maurício Soriano de Souza, desculpa, sargento Maurício Soriano de Oliva, presidente do Centro Social dos Cabos Soldados da Polícia Militar e do Bombeiros Militar de Minas Gerais. Do senhor Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais. Do senhor Alexander Luiz da Paixão Ferreira, vice-presidente da Associação Mineira dos Agentes Servidores Prisionais. Cadê o Alexander Luiz? Ok. Eduardo Augusto Paolo Ineri Silva, vice-presidente do Sindicato dos Peritos. Muito obrigado pela presença. Juliana Peito Martins Gonçalves, analista executiva de Defesa Social. Cadê a Juliana? Muito obrigado, Juliana. Do sargento Salvin Ferreira Neto, vice-presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Ascobom. Cadê o Salvin? A doutora Maria de Lourdes Camille, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia. Muito obrigado, doutora Camille. Seja bem-vindo. Também foram convidados o deputado federal Júlio Amaral, o deputado federal Léo Mota, o deputado Lincoln Portela, o secretário de governo Igor Mascarenha Eto. Registramos e agradecemos a presença da senhora Aline Rize. Depois anota aqui a associação dela. Convidamos também o sargento João Batista Leôncio, diretor social da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Triângulo, a EMT. Alguém do Sindipal já chegou aí? Chegou? Registramos e agradecemos a presença do senhor José Maria de Paula, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil Sindipal. Edson José Pereira, já chegou? Doutor Edson. Marcelo Gleison Dias Horta. Subtenente Wesley da Silva Soares, já chegou? Sargento Luciano Santana Bremer, já chegou? Rogernaldo F. de Medeiros, diretor de Assuntos Classistas, Sindicato da União dos Servidores. Não. Registramos e agradecemos a presença de Jefferson Aldo Santos Pereira, diretor e advogado dos Sindicatos Administrativos da Polícia Civil. Muito obrigado. Vladimir Batista Dantas, vice-presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária. Muito obrigado, Vladimir. Nayane Alves de Almeida, assessora de comunicação. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença do senhor Alex Batista Gomes, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária. Presidência, durante o curso da reunião, faremos aqui os demais registros, caso a gente não tenha registrado a presença. Agradecemos. O João está lá? Olha, Joãozinho. Você não pode ficar aí, não. Registro com muita alegria a presença do nosso irmão, deputado João Leite, membro efetivo dessa comissão. Agradecemos a presença do jovem e ilustre deputado Dorgal Andrada. Registramos e agradecemos a presença novamente do deputado federal subtenente Gonzaga, do deputado doutor Eli Grilo. Registramos e agradecemos a presença do deputado Guilherme da Cunha. Registramos e agradecemos a presença do doutor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário da Secretaria de Estado de Fazenda, do doutor Matheus Simões de Almeida, secretário-geral da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, da senhora Maria da Conceição Barros de Resende, superintendente da Central de Controladoria Geral da Secretaria de Estado da Fazenda. Registramos e agradecemos a presença do deputado Gustavo Santana, sempre muito presente aqui na Comissão de Segurança Pública desta Casa. Pode colocar. Pode colocar. A presidência agradece a presença de todos. Se porventura algum não foi nominado aqui, nós faremos e registramos a presença. Registramos e agradecemos a presença do líder de governo nesta Casa, o deputado Gustavo Valadares. O Guilherme da Cunha, os três. Bom, acreditamos que conseguimos registrar aqui a todos os sindicatos e associações e nominamos também a cada deputado aqui presente. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública cuja finalidade é debater a quebra do acordo firmado entre o governador do Estado e os representantes das Forças de Segurança Pública do Estado, assinado em ata no dia 22 de novembro de 2019, sobre a recomposição das perdas inflacionárias dessas categorias, a serem pagas em três parcelas, calculadas à época pelo próprio secretário de Planejamento e Gestão e de Governo, e que sejam trazidas informações claras da evolução da receita do Estado com o comparativo pormenorizado do período, compreendido entre janeiro a agosto de 2020 e entre janeiro a agosto de 2021. Presidência, gostaria de agradecer a presença de todos os presidentes de sindicatos e associações, dos diretores, dos demais integrantes que compõem os sindicatos e associações que aqui se fazem presentes. Sejam muito bem-vindos. Registramos e agradecemos com muita alegria também a presença do deputado e membro efetivo dessa comissão, o deputado João Leite, já havia feito o convite anterior para que ele compor a mesa. Oi, João Leite. Obrigado. 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 Registramos e agradecemos também com alegria a presença dos deputados Zé Reis. Presidência, caso tenha cometido o equívoco de não registrar a presença de algum deputado, alguma deputada, algum presidente, vice-presidente de associação, durante o transcorrer... Tenente PM Josué Alves de Aragão, diretor da Associação da Central Única dos Militares Estaduais de Minas Gerais e também do vice-presidente da Associação dos Praças, meu dileto amigo Sargento Bahia, que aqui se faz presente. Presidência, gostaria que a mesa pudesse comportar todos os colegas ilustres, deputados e deputadas, mas, infelizmente, devido aqui à composição dos convidados, não é possível que todos os nossos colegas deputados se sintam com a extensão da mesa, o deputado Guilherme da Cunha, o deputado Orgão Andrade, o deputado João Leite, o deputado Coronel Sandro, que também se faz presente, a luz do deputado, a delegada Cheira também, que se faz presente. Bom, como nós teremos aqui diversas intervenções, faremos logo o início aqui dos trabalhos para que a comissão possa, o trabalho possa transcorrer com a normalidade necessária. Na qualidade de um dos autores do requerimento que deu origem a essa audiência pública, passo aqui a fazer algumas considerações iniciais. A gente deixa ali, tira aqui o tapume ali, deixa ali, manda tirar aqui lá. Presidência, eu gostaria de agradecer a todas as entidades de classe, todos os sindicatos e associações que receberam e atenderam o nosso chamamento para essa audiência pública tão importante para os profissionais de segurança pública aqui do Estado de Minas Gerais. Eu gostaria, não sei se a minha assessoria já preparou, mas, nas minhas considerações iniciais, eu pedi a assessoria. Hoje, pela manhã, nós vimos no Instagram do governador Romeu Zema, uma publicação, não sei se as minhas assessoras de imprensa se encontram aqui, eu não estou vendo elas aqui. A última, o Hélida, o último envio que você me mandou, está no Instagram do governador, seria de bom ouvitre para que a gente pudesse ilustrar a nossa fala, pudesse postar aqui para que o conjunto de deputados e deputadas e presidente de associações e sindicatos, para que eu possa fazer as considerações iniciais. Por gentileza. Bom, está aí o post. Minas Gerais é o Estado mais seguro do Brasil, segundo o Ministério da Justiça. Dados acompanham taxas de violência de nove naturezas criminais. Deputado subtenente Gonzaga, tenho a honra de tê-lo aqui, subtenente da Polícia Militar, da nossa tão honrada e tão respeitada Polícia Militar, deputado Elegrelo, também representante aqui também da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, nossa tão honrada e querida Polícia Civil de Minas Gerais, deputado coronel Sandro, da mesma forma que já nominado, estendendo as palavras da forma que eu fiz com o deputado subtenente Gonzaga, a delegada Cheira, também da mesma forma aqui também, a todos nós que representamos as forças de segurança pública, seja parlamentares e seja presidente de associações e sindicatos, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Bombeiro Militar, da Polícia Penal, da Subsecretaria de Socioeducativo, dos agentes socioeducativos, porque infelizmente eles colocaram um nome bonitinho na secretaria, mas a prática criminosa do menor, do adolescente, ela é tão violenta e às vezes até muito mais do que o próprio adulto, porque ela aposta na sua, eu diria, na sua legislação tão frágil. Então, deputado Alegrino, demais colegas deputados, que aqui agradecemos sempre com muito respeito, com muita, eu diria, com muita atenção, o governador postou, qual que é a data desse post aí, senhora Welda? Hoje de manhã o governador postou isso aqui. Então, vejamos, senhores e senhoras, o governador posta, Minas Gerais é o estado mais seguro do Brasil. Mas será que ele está dando a esses profissionais em 27 unidades da federação, Minas Gerais é o estado mais seguro para se viver? E isso é bom, porque o telespectador que está nos assistindo saiba disso, o Ministério da Justiça classificou Minas Gerais como o estado mais seguro para viver. E olha, deputado Alegrino, com excelência, deputado coronel Sandro, o deputado federal subterno de Gonzaga, a deputada delegada Sheila, eu e tantos profissionais de segurança pública que estamos lidando com essa matéria há tantos anos no estado de Minas Gerais, nós sabemos o que significa isso. Nós temos um estado com fronteira que divisa com seis estados. Nós fazemos divisa com os estados de piores de criminalidade do país. Nós fazemos divisa com dois estados, deputado João Leite, que vossa excelência sabe tanto quanto eu, que já presidiu essa comissão por tanto tempo. E tivemos encontros regionais por Minas Gerais, um estado com 853 município, com uma fronteira gigantesca. Registramos e agradecemos a presença também da iluso deputada Celise Laviola. Seja muito bem-vinda, querido deputado. Vossa excelência, seja muito bem-vinda à Comissão de Segurança Pública. Então, Minas Gerais passa por um momento em que as forças de segurança pública dão a vida, suor, sangue e lágrima de muitos dos seus entes queridos quando têm companheiros tombados no cumprimento do dever. E, enquanto isso, o governador Romeu Zema anda surfando nos bons números. Bons números de quê? Bons números da administração do Estado. O governador anda surfando e surfando às custas de um trabalho de sangue, suor e lágrimas desses bravos trabalhadores e trabalhadoras da Segurança Pública Minas Gerais. Está aqui. Essa matéria, ela reflete exatamente isso. É para dizer ao governador, governador, o senhor tem as melhores forças de segurança pública do Brasil. Olha o resultado aí. O resultado, quem está dizendo é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E qual é a contrapartida? A contrapartida foi dar o calote nos servidores da segurança pública de um compromisso que foi feito, que foi firmado em ata, assinado por dois secretários, um de planejamento e gestão, um secretário de governo, que é o secretário que faz a interlocução política com os demais atores políticos do Estado, um secretário respeitado, o nosso ex-deputado estadual e deputado federal, Bilac Pinto. Do outro lado, como secretário de planejamento e gestão, estava o competentíssimo secretário Otto Levy, que foi lá e assinou a ata. E simplesmente o governo descumpriu a ata. O governo... O Otto Levy entra de férias, o governo ouve uma outra parte do secretariado e simplesmente fala assim, vamos mudar. Ah, não, deputado, foi a pandemia. A pandemia que fez o governo mudar. Olha, os números passados são completamente diferentes. completamente diferentes. Eu peço à assessora Huelda que coloque ali a evolução da receita. A evolução da receita para que a gente possa fazer aqui. Esses dados não são meus, não, viu? Esses dados são da própria Secretaria de Fazenda, de Estado de Fazenda. Então, não sou eu que estou tirando aqui da minha imaginação, não sou eu que estou maquiando o dado. Está aqui, praticamente 16 bilhões a mais arrecadado nesse período com fechamento até outubro desse ano. E eu pergunto, onde está a consideração do governador Romeu Zema? Onde está o fio de bigode do governador Romeu Zema? Onde está a honra dele ao assinar uma ata e quebrar um acordo exatamente com servidores que trabalham dando a vida, dando suor, sangue e lágrimas. Porque é isso que acontece quando o ente querido perde um policial. A gente vê sangue, a gente vê lágrimas e a gente vê enterro e o governador surfando numa onda muito boa. Enquanto o governador surfa numa onda boa de administração pelo sangue, suor e lágrima dos servidores da segurança pública, as famílias é que choram a perda dos entes queridos. E qual é a contrapartida? A contrapartida é sentar com o deputado subtenente Gonzaga, deputado Alegrilo, coronel Sandro, deputado Sargento Rodrigues, delegada Cheira, deputado Júnior Amaral, deputado... Charles Santos e simplesmente dizer, olha, nós não podemos cumprir as duas parcelas que foi acordada num acordo. É muito feio, é desonroso para um governador que assinou um acordo. Mas que acordo é esse? O acordo, acho que não precisa mostrar, né? Será que precisa mostrar? Não precisa não. Esse é o acordo, está assinado aqui, olha, por todos. Principalmente pelos chefes de polícia, que ficaram numa situação delicadíssima. O governo fala assim no acordo. Manda o comandante-geral da PM assinar, o comandante-geral do bombeiro, chefe da Polícia Civil, secretário de Segurança Pública, chefe do gabinete militar, manda assinar. Aí depois vai lá e não cumpre. O artigo 8º, inciso 1º da Lei Complementar, o 7.3 de 2020, na visão do Tribunal de Contas e Minas Gerais, foi no sentido que o artigo 8º, inciso 1, da Lei Complementar Federal, o 7.3 de 2020, não proibiu a concessão da revisão geral anual. O que foi negociado com o governo foi a recomposição da inflação, da pera inflacionária. Então nós temos aqui o Tribunal de Contas, que é o órgão de controle, deputado subtenente Gonzaga. Já disse aqui, olha, o STF diz o seguinte, entende que decorre do artigo 37, inciso 10 da Constituição, o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de recomposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáceis da conjuntura econômica. Então, eu não estou entendendo. Se os órgãos jurisdicionais disseram, olha, recomposição de perda inflacionária é devida, tem que pagar, inclusive até a corte mais alta, o que o governo está esperando? Está esperando soltar, estourar uma greve sem limites, sem precedentes, como o Eduardo Azeredo experimentou? Será que é isso, secretário Gustavo Barbosa? Será que é isso que o governador está esperando? Será que é isso, da frieza que a gente vê do governo e das evasivas que a gente vê do governo, será que é isso, deputado Coronel Sando? Que espera, que aguarde? Porque eu tive aqui, da última audiência que tivemos aqui, eu tive aqui, que não era o tema, mas acabou sendo abordado, tivemos aqui o secretário Matheus Simões falando que o governador deu inflação. Olha, espera aí, então essa coisa que ele assinou aqui vai no quê? Isso é afronta a Comissão de Segurança Pública, isso é um desrespeito com os servidores, dizer que o governo deu inflação, que inflação? Inflação não é de governo, não, não é período de governo, não. Inflação é o período que o servidor tem o direito, e não do ano que o governo está, não, porque governos são transitórios, mas os policiais são servidores de carreira, são carreiras simples de Estado, e aí há uma diferença muito grande. Me perdoem, colegas e deputados, se eu excedir na minha fala, nessa introdução, mas é um desabafo que eu estou fazendo aqui, porque nós estamos nessa luta, junto com os sindicatos e associações, há tempo, e a gente vê a frieza, a insensatez do governo, porque dos técnicos a gente já espera frieza. Eu não espero aqui do secretário de Fazenda uma benevolência, não. A gente espera da parte técnica frieza. Números, esquecendo que quem está dando esse título aqui é a vida, é o sangue, é o suor dos profissionais de Segurança Pública. Então, secretário, com todo o respeito que eu tenho à figura do senhor e a do senhor Matheus Simões, de secretários dessa área técnica, eu não espero sensibilidade humana, não. Espero essa postura fria, calculista, apenas de número. Eu não espero uma boa vontade para enxergar o que o Ministério da Justiça e Segurança Pública acabou de falar. Minas é o Estado melhor para se viver. Às custas do sangue, do trabalho, do suor e de lágrima da família da Segurança Pública. Não tem outra coisa. Então, o que a gente espera dos senhores aqui hoje é que saiam do tecnicismo, que saiam da visão encaixotada, de somente falar assim, olha, o número é esse, é esse, é esse, e venham cumprir, e venham honrar o acordo. Porque a gente não sabe até que hora os servidores terão paciência. Até que hora o servidor terá paciência de aguardar a boa vontade do governo para cumprir o que ele assinou em ata. E fez o chefe de polícia, inclusive, assinar junto. Que é mais vergonhoso. Fez o chefe de polícia assinar junto. Porque como é que um comandante-geral da instituição fala para o seu subordinado, eu assinei isso aqui, vocês não vão ter. E me perdoem, meus colegas, meus pares aqui da casa, pelo desabafo. Me perdoem, porque é esse o desabafo que a gente tem que ter aqui. Não tem outro. Passo a palavra à luz, deputada, delegada Sheila, para que ela possa fazer as suas considerações iniciais. Me perdoem, deputada Sheila, também, pelo meu desabafo ter prolongado. V. Exª, tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos a essa Casa do Povo. Gostaria, para não me alongar na fala, o sargento Rodrigues foi bem completo nas suas colocações. Gostaria que, na pessoa do presidente dessa comissão, cumprimentar a todos os deputados presentes. Na pessoa do secretário Gustavo Barbosa, cumprimentar a todos os integrantes do governo, que aqui também se fazem presentes. Deixar aqui também, estendendo os nossos cumprimentos ao governador Romeu Zema. Não podemos deixar de frisar que tem feito um excelente trabalho de gestão no Estado de Minas Gerais, juntamente com toda a sua equipe. Isso é fato e nenhum de nós podemos negar. Sou delegada de polícia, de carreira, já fui investigadora também. Ao todo, são 21 anos nessa instituição. E eu sei que hoje a Polícia Civil tem passado por momentos especiais, momentos de transformação, momentos de gestão. Temos importantes projetos de leis tramitando nessa Casa. e nós não podemos deixar sempre de falar e enaltecer as coisas boas. Porém, como integrante da instituição, como servidora pública que sou, como representante dessa classe, de toda a segurança pública, mas, em especial, a Polícia Civil, que vem sendo abandonada pelos governos ao longo dos anos, muitos anos, de abandono, de precariedade, de sucateamento da nossa instituição, e que, mesmo assim, apresenta excelentes resultados. Basta ligarmos aí os noticiários, que nós observamos que cerca de 30%, 40% das matérias relacionadas à segurança pública, ao bom desempenho, ao bom trabalho, tem a Polícia Civil envolvida. Então, não podemos deixar de lutar também pelos direitos da classe, pela recomposição das perdas salariais, que nós sabemos que não é uma necessidade apenas das forças de segurança, mas eu acho justo, porque as forças de segurança não receberam essa recomposição em governos anteriores. Não receberam. Ao passo que outras classes já receberam essa recomposição. Nesse governo, foi muito bem-vinda, já foi paga uma parcela, mas nós precisamos das demais parcelas. Está muito pouco, muito difícil, pela responsabilidade, pelo peso que as atribuições dos servidores da segurança pública trazem em suas costas, saindo de suas casas pela manhã, sem saber se irão retornar, sem dia e sem hora para trabalhar. Não temos ali relógio de ponto. Trabalhamos muito, muito, muito além do que nos é devido. Todos nós sabemos disso. Então, eu acho que está na hora também, sim, do governo sensibilizar demais em relação a essas questões inerentes à segurança pública, aos servidores da segurança pública, que trabalharam diuturnamente, sem parar, inclusive, no período de pandemia. sem reclamar, apresentando bons resultados. E deixar aqui também os meus parabéns a todos os escrivãs de polícia civil do Estado de Minas Gerais, porque hoje, dia 5 de novembro, é o dia do escrivão de polícia. É um dia muito especial, precisa ficar registrado isso, porque é um servidor que desempenha trabalho fundamental, na investigação de Minas Gerais. Nenhum trabalho de inteligência, de investigação, ele tem êxito sem o bom trabalho, o bom desempenho do escrivão de polícia civil. Trabalha muito, porque todos os procedimentos, sem exceção, necessariamente passam pela mão do escrivão de polícia civil. Então, parabéns a todos esses profissionais, que Deus continue abençoando a função e a missão de vocês, que ela é muito especial. Vou passar, então, aqui devolver a palavra ao... Ah, gente, desculpa, cumprimentar também a todos os representantes das entidades de classes que estão presentes aqui, de todas as forças de segurança pública, guerreiros, lutadores. Eu tenho observado uma mudança muito grande na concepção de entidade de classe. Há pouco tempo atrás, nós percebíamos entidades de classe que só lutavam pelos direitos dos servidores, só salário. Isso é importante? É muito importante, sim. Mas hoje nós temos percebido essa mudança na atuação da entidade de classe, que, além de lutar, obviamente, pelos direitos remuneratórios dos servidores, tem lutado também por melhorias estruturais para o bom desempenho do trabalho, estrutura nas unidades policiais, estrutura no sistema prisional, estrutura nos quartéis, porque isso reflete em bom atendimento para toda a população, além da dignidade do servidor. Vamos parar com isso, de que a delegacia tem que ser um lugar escuro, feio e ruim, porque já é um local onde recebem pessoas machucadas, feridas, é um local onde você trabalha com submundo. Então, precisamos ter dignidade. Ontem estivemos no Senado Federal, na presidência do Senado, eu e o deputado Ali Grilo e outros deputados representantes da Segurança Pública, junto com o Alexandre Silveira, que é o diretor jurídico do Senado, e todos os representantes das entidades de classe, a doutora Camille e os demais estavam lá, porque nos foi anunciado um investimento no valor de R$ 50 milhões, inicialmente para a polícia civil, para a polícia militar e para o corpo de bombeiros. Fiquei muito feliz, porque, outrora, talvez a polícia civil não estivesse lá naquele lugar, mas hoje não, hoje nós temos representatividade, tanto nessa casa, que, historicamente, temos dois deputados estaduais oriundos das carreiras da polícia civil, e tanto dos nossos sindicatos e das nossas associações, que estão muito fortalecidas e focadas também nessa reestruturação. Então, estivemos lá, foi anunciado e foi destinado de forma igualitária, R$ 20 milhões para a polícia civil, R$ 20 milhões para a polícia militar e R$ 10 milhões para o corpo de bombeiros. Toda ajuda é bem-vinda para nós, que estamos aí nessa luta e nessa precariedade há tanto tempo. Então, muito obrigada a todos. O presidente pode dar continuidade. Agradecemos as palavras da delegada Cheira e passamos a palavra agora ao deputado Coronel Sandro, também autor do requerimento. Com a licença do Coronel Sandro, passamos a palavra ao deputado Dr. Eli Grilo. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é muito bom saber que hoje é dia dos escrivãs. Hoje é dia da escrivã. Olha, Sheila disse muito bem, nenhuma delegacia vai funcionar, nenhum inquérito será bem feito, se não for a mão de obra, a força de trabalho dos escrivãs de polícia. E hoje também se completa dez anos do SINDEP, que é o sindicato dos escrivãs da polícia de Minas Gerais. Isso nos deixa muito felizes, porque é um momento que nós podemos valorizar o trabalho dessas entidades de classe. Ontem, como ela disse, estivemos em Brasília, acompanhado das mais ilustres personalidades que representam nossas classes da segurança pública. Lá estavam todos. E eu gostaria de cumprimentar todos aqueles que estavam lá. E a todos que estão aqui em nome da minha eterna chefe de polícia e chefe do meu departamento, doutora Maria de Lourdes Camille. Que foi muito feliz quando a senhora falou lá que nós lutamos juntos. E quando eu vejo uma ação da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal como aconteceu em Varginha, eu fico feliz. Porque ninguém sabe o que é enfrentar o crime organizado. Eu enfrentei duas ações dessa em Uberaba. E realmente eles iriam sitiar Varginha. Iriam sitiar como aconteceu em Uberaba quando assaltaram a Rodoban. Mas lá estávamos todos nós. E me lembro muito bem que eu e o Coronel Pérez no outro dia estávamos em Goiânia realizando a prisão de quatro elementos daquele grupo. Então, gente, enfrentar a criminalidade não é fácil. E o governo tem sido um defensor da segurança pública quando diz uma matéria dessa que é a polícia mais segura do Brasil. E é verdade. Nós merecemos ganhar como tal. A polícia e a segurança pública merecem ganhar como tal. Mas, no entanto, ela é a vigésima segunda em questões salariais, deputado Rodrigues. Isso eu já chequei inúmeras informações para dizer isso. Quero aqui dizer que essa semana eu sofri uma retaliação por parte do governo em Uberaba, onde não deixaram que eu usasse a palavra, talvez em razão dessa busca da recomposição salarial, mas isso nós não vamos parar. Eu, particularmente, dou um boi para não entrar em uma briga, mas agora dou uma boiada para não sair. Nós precisamos dessa recomposição porque são as pessoas que estão aí enfrentando no dia a dia. E quando eu falo de enfrentamento na rua, doutora Camille, nós precisamos também olhar aqueles que estão nos corredores mal ventilados dos presídios, enfrentando o criminoso preso e que não é fácil. Eu trabalhei como carcereiro, trabalhei como escrivão, trabalhei como delegado. Então, eu conheço esse sistema e enfrentar o bandido dentro do cárcere Rodrigues. É muito pior do que enfrentar ele aqui fora. Aqui fora ele corre da polícia, muitas vezes corre, muitas vezes enfrenta como aconteceu lá em Varginha, mas dentro do cárcere todos eles querem enfrentar a polícia. Então, eu peço ao governador encarecidamente que analise aquele texto que foi assinado e que ajude essa segurança pública para ela continuar não só como a melhor do Brasil, mas como a melhor do mundo, que ela continue crescendo, enfrentando a criminalidade de forma ostensiva, de forma repreensiva, qualificada. É isso que nós precisamos. E eu deixo aqui claro, os meus colegas, independente se usa ou não usa farda, se são escrivão, se são soldados, se são coronéis ou se são delegados de polícia, eu estarei junto nessa busca pela recomposição. Não me importo, não vim aqui para mim, eu vim aqui para ajudar a minha instituição. E eu acho que nós estamos num caminho bom, tendo em vista, ontem, secretário Matheus Simões, nós estivemos lá no Senado a convite do Alexandre Silveira. E lá, pela primeira vez, eu até brinquei com o Gonzaga, não é, Gonzaga? Acho que hoje nós não saímos e perdemos, foi 20 a 20. 20 milhões para a polícia civil, 20 milhões para a polícia militar e 10 milhões para o bombeiro. e está tudo encaminhado também, tive esse compromisso do Alexandre Silveira da gente buscar a cautela fixa para todos os policiais penais, para que ele não morra no trajeto para casa, para que ele não morra e tenha oportunidade de defender sua família. E deixar aqui também aos policiais penais, que já acertei com o deputado Sargento Rodrigues, a reunião será na terça-feira. Gente, estou aqui pronto para ajudar, é claro, serei sempre respeitoso, votarei as matérias do governo que foi interessante para Minas Gerais, Matheus, pode levar isso, Gustavo Barbosa, eu sempre estarei, mas entre ficar com a votação do governo e ficar com a minha turma que eu sei o que é sofrer, eu vou ficar com a minha turma. É isso, eu agradeço penhoradamente a presença de todos vocês e estaremos juntos, dando uma boiada para não sair dessa briga. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Pelegrilo, passo a palavra também ao autor do requerimento, o deputado Coronel Sando, para suas considerações iniciais. Ok, tranquilo. Sr. Presidente, obrigado, cumprimento aqui Vossa Excelência e o secretário de Estado que estão aqui, o doutor Gustavo e o Matheus Simões, meus companheiros e irmãos de luta das entidades de classe da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, do Bombeiro, prazer mais uma vez estar com vocês aqui nessa casa. no dia 31 de outubro, nas primeiras horas do dia, era um domingo e todos nós recebemos a notícia do grande serviço que havia sido prestado pelas Forças de Seguranças de Minas, especificamente a Polícia Militar, junto com a Polícia Rodoviária Federal, ao impedir a ação de 26 fascínoras que, com certeza, iriam tomar de assalto a cidade de Varginha e, a partir disso, só Deus sabe o que aconteceria. Mas, pelos exemplos que nós observamos em outras localidades, Criciúma, em Santa Catarina, Arassatuba, São Paulo, muito provavelmente pessoas inocentes iriam morrer. Mas, graças a Deus, quem morreu e graças às forças de segurança só morreu bandido e nós devemos agradecer a Deus por esse momento. Tem uns que ficam tristes porque bandidos morrem no confronto com a polícia. Eu não fico, não. Melhor que morra o bandido do que morreu o policial, porque ele tem família, ele é honesto, ele é decente e ele precisa voltar para casa para os seus filhos. Quem não quer morrer enfrentando a polícia de Minas Gerais não vira bandido. Não vai assaltar, não vai traficar, não vai estuprar, não vai matar, que aí está tranquilo. Eu fiz alusão a esse fato aqui, secretário Gustavo e secretário Matheus Simões, para realçar a diferença que existe entre o servidor da segurança pública, o militar e o civil e os demais segmentos dos servidores públicos do funcionalismo público, tanto em qualquer esfera, seja federal, estadual ou municipal. Esse militar, esse policial civil, policial penal e o bombeiro, eles podem sair para o trabalho e não voltam, porque pode ter um encontro com o infortúnio, como poderia ter acontecido lá em Varginha, poderiam ter morrido muitos policiais, graças a Deus, não aconteceu. E quando a gente fala sobre isso, é para deixar bem claro que as forças de segurança e nós que fazemos a defesa delas aqui não queremos tratamento privilegiado, muito pelo contrário, nós queremos um tratamento adequado às peculiaridades da nossa profissão, aos riscos inerentes à nossa atividade, que, salvo engano, nenhum outro segmento do funcionalismo tem. De sair ali na rua, estando fazendo uma atividade de policiamento a mais elementar e simples, pela complexidade, não pelo grau de periculosidade, ele pode vir a morrer no enfrentamento com bandidos. e, dito isto, eu retomo aqui aquela ata já mencionada pelo nosso presidente aqui da comissão, que foi assinada em 2019. Eu tive o prazer de participar de todas as reuniões que nós fizemos naquela oportunidade, elas se estenderam por todo aquele ano, de fevereiro até o final do ano, para que, no final, saísse um acordo que foi muito trabalhado, conversado, foi exaustivo, foi, enfim, custou-nos não a nossa, como eu diria, a nossa força toda que nós colocamos nesse acordo o faríamos de novo. Mas o que nos deixou mais descontentes é que, quando nós assinamos um acordo com quem tem competência para assinar esse acordo, e, nesse caso, eu cito, foram signatários vários secretários de Estado, de Estado que negociaram com a gente, por fim, o governador, os deputados que participaram, quase uma dezena deles, eu, inclusive, o presidente da comissão, entidades de classe, chegou-se a um consenso de que, daquele tamanho, era possível fazer a recomposição, não aumento salarial, não algo que vá nos privilegiar, mas sim para dar o tratamento adequado a essa categoria que tem funções tão diversificadas que podem, inclusive, provocar a morte de um servidor. E, infelizmente, as duas parcelas de 12% não foram cumpridas. Então, quando nós nos mobilizamos novamente, estamos aqui especificamente para isso, para tratar do cumprimento de um acordo. Nós não colocamos mais nenhuma reivindicação nessa pauta, porque, nas reuniões internas diversas que fizemos, nós consideramos que colocar outra reivindicação aqui seria injusto, porque nós não negociamos com o governo. Então, não poderíamos cobrar do governo algo que não estivesse dentro daquela pauta que foi aprovada por todos nós, que são duas parcelas de 12%, uma que já deveria ter sido concedida agora em setembro e a próxima, no próximo ano também em setembro. Então, desde que não foi cumprida, nós estamos realizando atos e momentos reivindicatórios para que possamos sensibilizar o governo que, politicamente, capitaliza para si os efeitos positivos da eficiência da segurança pública em Minas Gerais, como muito bem foi demonstrado aqui na matéria do jornal que foi lida pelo presidente, deputado Sargento Rodrigues, que Minas Gerais é o estado mais seguro hoje do Brasil, segundo o Ministério da Justiça. Então, é claro que quem trabalha mais, quem se esforça por mérito, sim, ele tem que ter a sua recompensa. E a recompensa aqui, nós não estamos pedindo nada mais, somente o que foi acordado, compromissado, assinado pelo governo. E é por isso que hoje nós estamos aqui em mais um ato para reivindicar, para ouvir o governo sobre a não concessão das duas parcelas de 12%, que, no nosso entendimento, é devida. Devida porque foi aceita, porque foi acordada, inclusive provocou a demissão de um secretário de Estado, que ele se sentiu envergonhado porque assumiu um compromisso autorizado pelo governo e depois esse compromisso não foi honrado. Me refiro aqui ao secretário Bilac Pinto. Então, para encerrar a minha fala, presidente, gostaria de dizer a todos vocês aqui, meus irmãos, de luta na segurança pública, sempre, sempre nós vamos estar aqui fazendo a defesa daquilo que é justo para a nossa classe. Não queremos mais nem menos do que os demais, só o tratamento adequado às peculiaridades daquilo que nós passamos, daquilo que nós sofremos, que é colocamos à disposição da sociedade mineira o bem mais valioso que nós temos, que é a vida. E rezamos, oramos todos os dias para que a gente não perca essa vida combatendo o crime e protegendo o povo de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado coronel Sandro. Registramos e agradecemos com alegria a presença da deputada Laura Serrano. Me perdoe não ter citado antes. Presidência, feito aqui as considerações dos autores do requerimento e considerando também o signatário do acordo, aliás, desculpa, indago o deputado João Leite, membro efetivo da comissão, se deseja fazer uso da palavra neste momento. Vossa Excelência, tem a palavra. Bom dia. Ainda bem que ele me deu a palavra, porque ele tem que contar comigo sempre. O goleiro dele não falha, então ele tem que não é Bahia, ele tem que dar atenção para mim, não é? Dar a palavra. Queria saudar todos os dirigentes de entidades tão importantes no desenvolvimento, no profissionalismo, no momento que a segurança pública vive no Estado de Minas Gerais, por conta muito da luta de vocês que representam as entidades, estão permanentemente nessa casa, que a gente tem que para a melhoria da prestação de serviço à população de Minas Gerais. Queria dizer da minha alegria também de ver essa mesa com a presença do Parlamento mineiro, a presença do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Eu já disse isso outras vezes, para mim é muito importante isso. Eu sou filho de um policial e foi alguém que a vida inteira buscou entendimento. Meu pai buscou entendimento a vida inteira. Da extinta guarda civil, ele foi guarda do governador Juscelino Kubitschek. E meu pai era apaixonado com o governador Juscelino, depois presidente da República, e ele influenciou muito a vida do meu pai. meu pai foi um policial de diálogo permanente. Por isso que eu faço uma saudação a essa mesa, o Parlamento e o Poder Executivo discutindo. Nós vivemos o governo passado em que nós, em momento algum, tivemos isso aqui. Um secretário da Fazenda à disposição para ouvir todas as entidades, ouvir o Parlamento, com a representação da Segurança Pública aqui, presidente dessa comissão é da Segurança, delegado Eli da Segurança, delegada Sheila, coronel Sandro aqui, presente permanentemente, Gustavo Santana é um apaixonado pela Segurança Pública. da Segurança Pública. Então, para mim, é uma alegria termos todos nós juntos aqui. No momento, por exemplo, que o governo do Estado mandou para a Assembleia Legislativa a lei orgânica, o Estatuto da Polícia Civil, o Código da Polícia Civil, e eu queria aqui agradecer as entidades da Polícia Civil que estão dando uma grande contribuição, porque o deputado Sargento Rodrigues me honrou com a relatoria de dois dos projetos que tramitam na Casa. E eu tenho recebido muitas sugestões, sugestões importantes para que a gente continue esse trabalho de muitos anos junto com as entidades de cada vez mais melhorar a segurança pública. O anúncio que o governador Zema trouxe nesta manhã e repetido aqui pelo presidente da comissão demonstra que nós estamos no caminho certo. E nesse governo, especialmente, nós tivemos a oportunidade de ter um diálogo permanente de secretários virem aqui, comandantes da PM, comandantes dos bombeiros militares, chefe da Polícia Civil, os secretários estão aqui discutindo. E se tem uma coisa que os policiais aprenderam a vida inteira, não é, Subão Éder? Apresentou a vida inteira, imagina, eu vejo muitas ações policiais, os policiais negociando libertação de reféns. Para mim, o crime mais horroroso é o do sequestro, manter uma pessoa refém, isso é que foi evitado em Varginha. Você tomar a vida da pessoa. Foi o que nós vimos em Aracatuba, escudos humanos, a polícia impediu isso. É uma grande vitória da segurança pública em Minas Gerais. O deputado Sargento Rodrigues vai fazer uma homenagem aqui, nós todos vamos estar presentes para premiar esses policiais. 41 deputados, deputado João Leite. 41. 41. Que espetáculo, não é? Sim, deputadas. E agora, essa comissão está atrás do dinheiro. Como é que um criminoso, o corpo dele é trasladado para Rondônia, 80 mil, meu sargento querido, 80 mil reais para transportar. Onde está esse dinheiro, doutor Matheus Simões, um especialista? Onde é que está? Nós temos que ir atrás desse dinheiro, esse crime que se organizou. E como é que nós vamos debater agora se a polícia tinha que... Sai todo mundo aí com as mãos para o alto. Os caras com uma 50 lá dentro, fuzis, aí saíram com as mãos para o alto. Estavam dispostos a tudo. Então, nós temos que parabenizar a polícia e esse momento da segurança pública em Minas Gerais. O que está ruim nesse momento, João? O que está ruim nesse momento é que nós precisamos conversar mais. Que bom que nós temos esse debate aqui hoje pela manhã, mas precisa ter mais conversa. Muitas vezes, e aí eu volto para o meu pai, muitas vezes, é esse entendimento, cachimbinho do tempo do meu pai, continua firme aí, não é, cachimbinho? Cachimbinho está firme aí. É conversarmos, é irmos para a mesa discutir. Não pode, nesse momento, pagar as duas parcelas? Qual momento nós imaginamos que poderia? Pagar uma, pagar outra depois. Nós precisamos abrir esse entendimento neste momento. Nós não podemos perder. a segurança vai muito bem, graças a Deus. Ontem, eu fiz uma live, nós estamos nesse tempo, não é, gente? Com o psiquiatra. Eu fiquei impressionado. Primeiro, porque tínhamos muitas pessoas acompanhando e muitos policiais. Vocês imaginem, não é, gente? O que vocês representam passaram durante essa pandemia? Ontem, o psiquiatra estava falando do isolamento, estava falando do maior grupo de risco que são os policiais. O maior grupo de risco neste momento são os policiais. Por isso, nós temos que ter essa tensão com aqueles que vocês representam. É fundamental. O outro dado que ele deu ontem foi de 500% aumento de suicídio. Não entre os policiais, a população. por conta de quê? Do isolamento. A pessoa isolada. E o policial, muitas vezes, é isso. Ele nem volta para casa. Meu pai não voltava para casa. Ficava numa ação, cinco filhos lá com a mãe. E ele deixou uma palavra final para nós ontem. Esperança. E nós temos que construir este amanhã aqui juntos. Não é nosso? Eu sei que vocês estão sentindo muito, tem a pressão da base. em vocês, mas nós temos que insistir. Estarmos sempre à mesa discutindo, buscar esse entendimento, buscar o pagamento das outras parcelas. Muito obrigado. Obrigado, presidente, por permitir que eu falasse aqui. Gostaria de deixar essa mensagem. Muito obrigado. Sucesso nos entendimentos. Nós precisamos buscar entendimento. não podemos nos isolar. O isolamento não traz o que a gente precisa, que é o entendimento. Ele é fundamental. Obrigado. Agradecemos muito, deputado João Leite, e, principalmente, a sua última fala, deputado João Leite. Vossa Excelência, sempre muito sereno, sempre muito conciliador. Nós estamos aguardando esse entendimento, porque o governador deu uma banana para todos nós. e nós estamos precisando agora que o governador fale conosco. O deputado João Leite é um deputado excepcional pela forma que ele sempre busca a convergência. Nós estamos buscando essa convergência. Todos nós estamos cobrando. Só que, pelo visto, se o governador não nos ouvir, deputado João Leite, não restará outra alternativa do que a segurança pública parar e cruzar os braços. Aí, sim, aí ele vai entender o recado, porque, talvez, de onde ele veio, ele não está acostumado com isso. Então, quem sabe, ouvindo Vossa Excelência, que eu tenho um enorme respeito e admiração, e Vossa Excelência sabe disso, respeito muito Vossa Excelência, quando Vossa Excelência me cobra aqui uma posição, eu posso brigar com todo mundo nessa casa, mas não consigo brigar com Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe disso. Mas o governo, o problema é que o governo, os dois, as duas pessoas que mais têm tinta na caneta para fazer isso estão aqui. Só que agem de forma contrária, deputado João Leite. Quem sabe? Quem sabe o secretário Gustavo Barbosa vai chegar aqui e falar, não, deputado, não deu naquele momento, faltam duas parcelas. eu até nem passei, deputado João Leite, a inflação atualizada. Eu só pedi licença aqui aos colegas deputados, porque essa é muito importante, inclusive, para o conjunto dos nossos sindicatos e associações, põe aquela tela da inflação atualizada do período em que nós estamos. Porque o acordo que nós firmamos com o governo, secretário Gustavo Barbosa, secretário Matheus Simões, líder de governo, deputado Gustavo Valadares, O acordo que nós fizemos foi de 41,74 até o final do mandato. Até outubro de 2021, a inflação já está em 46,42. 46,42, viu, subtenente Éder? Em questão de atualizar os dados, o governo não dizer que a gente não está com boa vontade. E o que nós estamos cobrando do governo? Deputado João Leite, uma ata assinada com tantos secretários, chefes de polícia que hoje estão envergonhados, estão envergonhados, porque eles assinaram o acordo, chancelaram. Nessa ata, a totalidade é 41,74. A inflação do período do secretário de Fazenda e do secretário-geral do Estado já é de 46,42. Dois secretários de Estado, quatro chefes de polícia assinaram essa ata. todos os sindicatos e associações assinaram essa ata. Nós não pedimos sequer para aumentar, não. Nós não estamos pedindo para aumentar o acordo aqui, não. Nós estamos pedindo pelo menos para cumprir o acordo. É isso que todos os servidores, subtenente Éder, nós estamos pedindo é isso, é que ele cumpra o acordo. Porque, deputado João Leite, é muito grave. Vossa Excelência está aqui a sétimo mandato, um governador manda dois secretários de Estado, quatro chefes de polícia, falou, olha, assina uma ata, aí depois não cumpre? Fica muito, mas muito feio mesmo. E aí, quando a gente põe a faixa, Zema não tem palavra, os meus colegas, os meus pares, falam assim, não, não pega a pesa. Não é, ué. Ah, mas veio a pandemia. Veio, e aquele catástrofe, aquele sinistro anunciado aqui, inclusive no fundamento do veto, subtenente Éder, não se confirmou. Pelo contrário, ele falava lá no veto dele, o preço do barril do petróleo está te espincando. Você tem pagado gasolina barata, subtenente Éder? Não, não é? Para vir trabalhar, para ir para casa. Então, é isso. Então, deputado João Leite, ainda bem que o governo tem vossa excelência aqui. Vossa excelência é um moderador de altíssimo nível, uma pessoa que faz falta a qualquer governo. Mas esse governo tem pecado amargamente com aquilo que ele assumiu em ata, que ele assumiu o compromisso. Passo a palavra ao... Vou passar a palavra ao subtenente Gonzaga, porque ele é signatário também desse acordo. Então, peço licença aqui aos meus colegas deputados estaduais, porque ele é signatário do acordo e a fala dele para nós é muito importante. Vossa excelência, tem a palavra. Obrigado, presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar toda a comissão de segurança pública e da Assembleia, todos os parlamentares aqui presentes. Permita não nominar, para ter muita gente para falar. cumprimentar os secretários, Matheus Simões, secretário Gustavo Barbosa e os nossos grandes guerreiros da segurança pública aqui, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Civil, do Sistema Prisional, do Sistema Socioeducativo, da Polícia Penal, que está aqui representando o conjunto dos mais de 100 mil militares e servidores de segurança pública. Aparentemente, esse plenário está vazio, mas ele está representando aqui, porque todos que estão aqui como dirigentes de entidades, passaram pelo um crivo eleitoral nas suas entidades e classes. Portanto, é bom que a gente tenha a dimensão da representatividade desse colegiado aqui. que, às vezes, as imagens mostram que está vazia aquela Assembleia e ninguém está dando importância. Mas é porque fizemos a opção nesse processo de insistir com o governo para que, de fato, ele faça a negociação. Eu quero, antes de continuar, fazer um agradecimento aqui à Assembleia que aprovou e foi promulgada ontem a emenda 110, uma emenda de iniciativa do deputado sargento Rodrigues, e é muito simbólico, aliás, não é muito simbólico, é extremamente importante a gente lembrar dessa emenda de ontem, que foi promulgada ontem, emenda 110, que reconheceu, essa Casa reconheceu, e eu quero agradecer ao conjunto dos parlamentares, alguns estavam aqui... Deputado Gonzaga, me perdi, me desculpe, primeiro signatário da PEC 59, se faz presente, é o deputado Dorgal Andrada, a qual acolheu a emenda de minha autoria, só para a Vossa Excelência ter o registro. Merecido e justo, e de fato o agradecimento é a esta Casa, porque alguns dos parlamentares, como o deputado João Leite, estava aqui em 97, estava em 95, 97, e participou de todo esse processo. E por que que é importante lembrar? Porque nós não queremos voltar jamais a 97, não queremos voltar nas condições de vida e de trabalho que o Estado nos impunha, que nos levou àquele movimento, e não queremos chegar ao ponto de ter que fazer outro movimento daquele. Mas, precisamos de deixar muito claro para o governo aqui presente, para a Assembleia aqui presente, nós temos, eu tenho, todos os parlamentares da Segurança Pública têm, todas as entidades de classe têm, dialogado muito com as nossas bases. E o clima está muito ruim. A inflação é real. E nós já estamos tendo, companheiros, tendo dificuldades de garantir o aluguel ou aqueles que conseguiram entrar no financiamento e pagar o financiamento da casa própria. Todos aqui sabem da realidade da Segurança Pública, do número gigantesco de policiais que, por razão do serviço, são obrigados a residir fora do seu domicílio. São muitos. todos os deputados aqui convivem com os pedidos de movimentação permanentemente, nós sabemos disso. Todos aqui têm condições de dimensionar o que representa morar fora do domicílio, tanto da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Penal, da Polícia Civil, porque eu sei que todos são procurados para interferir. Então, todos aqui têm a dimensão, os parlamentares têm a dimensão do que representa esta realidade. E não é só morar fora do seu domicílio, a falta do convívio, é a despesa que isso impõe. Portanto, esta inflação real de 2015 até agora, de 44%, que foi compensado os 13% em 2019, portanto, ainda assim, uma inflação acima de 30%, ela, de fato, está jogando os profissionais de segurança pública e, óbvio, todos nós conhecemos o processo hierárquico e a realidade hierárquica, mas, então, em especial, os soldados, os cabos, os agentes, os policiais penais, numa situação que já está caminhando para uma situação insustentável. Então, nós queremos aqui, senhores secretários, senhores deputados, eu estou nesse processo desde o ano de 97. João Leite vai lembrar quando ele presidia a Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia, em 1995, nós fomos ao encontro dele pedir socorro. naquela época discutindo o direito à periclosidade. Audiência pública aqui, lembrar do saudoso saudoso deputado João Batista de Oliveira. Hein? Não. 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 Um que morreu no acidente ali na... Na... Eu vou lembrar, até. Eu vou falar. porque ele foi o autor de uma PEC. Raul. Não. Não. Eu vou lembrar aqui. Ele foi o autor de uma PEC, que essa casa aprovou, inclusive, depois, garantindo o direito à periclosidade. Então, desde 95, nós estamos aqui nesse enfrentamento. E é a primeira vez que eu vejo o governo se permitir a fazer esse debate aqui na Assembleia. Esse debate sempre ocorreu no Executivo. É a primeira vez que eu vejo o governo não admitir fazer a negociação efetiva conosco. Nós fizemos negociações, a mais trágica delas, com o Eduardo Azeredo, mas foi com o Executivo. Depois, com o Itamar Franco, o Executivo mandou aqui a solução, a Câmara, a Assembleia aprovou, avançou um pouco e depois Aécio Neves, Anastasia, todos admitiram fazer conosco a discussão. O governo Zema inaugura um processo que nos chamou atenção, principalmente quando comparado com o governo anterior ou o desgoverno anterior. Faz uma negociação responsável conosco, com todas as entidades, com todos os parlamentares, com todos os comandantes de chefes, assinam um acordo, mandam a proposta e depois vetam. Nós não temos outra palavra para esse ato governador, covardia, para com a segurança pública, porque ele sabia, todos os seus secretários sabiam, todos os parlamentares sabiam que a emenda que foi colocada aqui em favor dos demais servidores era inconstitucional. Todos sabiam, até quem propôs a emenda sabia que era inconstitucional. Nós tivemos audiência pública aqui, estivemos todos aqui, todos reconheciam a inconstitucionalidade da emenda, foi colocada dentro de um processo político de enfrentamento, de provocação, seja lá do que for, mas todos sabiam que era inconstitucional. todos os secretários sabiam que era inconstitucional. Todos sabiam que ela cairia, ainda que ele não vetasse, que ela cairia na justiça. Ele tinha todas as razões jurídicas, políticas, legais, para vetar o que era inconstitucional. Mas a nossa não era. Não tinha vício nenhum. E o mais, tinha o compromisso formal do governo com essas instituições. Então, senhores secretários, nós não temos e nem precisamos de nos prolongar aqui nessa análise, até porque já foi feito e bem feito pelo Rodrigues, pelos demais que nos antecederam e vai ser reproduzido aqui. O que nós buscamos, o que o governo precisa de fazer é efetivamente cumprir o acordo. Não tem outro caminho a não ser reenviar o projeto de lei para a Assembleia. Reenviar a mensagem. Nós não precisamos de cobrar da Assembleia, porque a Assembleia não vai se negar. Ela vai aprovar, com certeza, como sempre aprovou as mensagens do governo, no que diz respeito à negociação feita de recomposição da inflação. como já foi bastante colocado e os senhores sabem bem, não há óbvices jurídicos legais para a concessão da recomposição da inflação. Nem a lei completar 173, nem a lei completar 178, nenhuma delas traz óbvices à recomposição da inflação. E todos nós temos clareza disso. Não estamos buscando nenhuma vantagem, nada recompor a inflação. recompor a inflação para que nós, primeiro, que dê dignidade. Já foi falado, mas temos que repetir. Minas é o Estado mais seguro. É o Estado mais seguro porque tem polícias competentes. Tem política de governo? Tem. Tem política de Estado? Tem. Mas tem a competência profissional, técnica, responsável, controle interno das polícias. a popularidade do governo que o governo goza hoje se deve, na sua maior parte, à segurança pública. Qual governador, além do governador Zema, tem condições de ir para uma viatura para poder falar, tem essa popularidade para falar? Não tem. E por que não tem? Porque a segurança pública está respondendo. nós não temos muito o que ficar repetindo, mas precisamos ser incisivos. Secretário Matheus Simões, secretário Gustavo Barbosa, que estão aqui pelo Executivo, que acho que nós deveríamos estar lá no Executivo discutindo. Mas, às vezes, até passando o constrangimento de estar sendo convocado aqui, reiterado às vezes, para que cumpra o acordo. portanto, sem prolongar mais, mas tentando ser bastante claro naquilo que buscamos, nós não vamos permitir que a segurança pública volte à condição de 97, do ponto de vista remuneratório. Pelo menos, não vamos permitir sem lutar, porque a concessão sempre é do Executivo, a autonomia sempre é do Executivo, mas sem lutar. E, se necessário, e, se necessário, e esse necessário, esse ambiente de paralisação, de enfrentamento, é o próprio governo que cria. Eu sempre recupero aqui, deputado Dorgal, nós, parlamentares, associações, nunca pararam a Polícia Militar e o bombeiro. Quem parou a Polícia Militar e o bombeiro, a Polícia Civil, foi Eduardo Azevedo em 98, 97, e foi Aécio Neves em 2004. Foram os dois que pararam. Convocação nossa nunca parou. Quem parou foi a ação do governo. Então, está na mão do governo novamente. Todos que estamos aqui há mais tempo, temos na memória esses momentos. E foi a ação de governo que levou à paralisação. agora, nós vamos continuar trabalhando no sentido de articular, de manter, no nosso linguajar, manter a tropa mobilizada, porque nós não vamos recuar dessa luta. A palavra final vai ser do governador. A palavra final é do governador. Nos cabe aqui trazer esse alerta do risco real de uma ruptura. Ah, é amanhã? Talvez não. Mas tudo vai depender de como o governo vai, de fato, tratar esta inflação. Sem lutar, nós não vamos permitir que esta inflação, de fato, corro, os salários, não seja recomposta. Quero agradecer mais uma vez a comissão, dizer aos policiais, bombeiros militares, dizer aos policiais civis, dizer aos policiais penais, sócio-educativos, que não fujam à luta, que assumam, de fato, uma postura legítima de reivindicar, de pressionar e tensionar. E, se necessário for, que nós façamos o que já fizemos em 2004, fizemos em 97, porque nós não vamos entregar nossa dignidade sem lutar. Não vamos entregar nossa dignidade sem lutar. Cada guerra, cada momento, tem as suas particularidades. E, com certeza, a classe unida saberá escolher o melhor caminho para fazer esse enfrentamento e fará. E fará. Por isso, sem nenhum blefe, sem nenhuma ameaça, mas fazemos aqui, mais uma vez, ao governo aqui presente, secretário Matheus Simões, secretário Gustavo Barbosa, que, efetivamente, cumpra esse papel do Executivo, volte com as instituições e suas representações de classe para a mesa para resolvermos a questão da inflação, a recomposição inflacionária. Não há óbice legal e, por tudo que acompanhamos, a receita que suporta a recomposição dessa inflação. Aliás, cálculo feito pelo próprio governo lá em 2019. E esse governo é bom de cálculo. Tem bons secretários, do ponto de vista técnico, só não é bom de paga. Mas tem bons técnicos, bons secretários e o cálculo foi feito por eles. Nós fizemos cálculo da inflação que o governo também fez. Agora, o cálculo da capacidade de pagamento foi o governo que fez. Então, esse é o nosso apelo e com a convicção de que não haverá volta, não haverá desistência. A luta vai continuar até que a gente consiga essa recomposição da inflação. Obrigado. Obrigado. Só o último dez segundos para lembrar e comemorar aqui com os escrivães. Hoje é o dia do escrivão. Dez anos do Sindicato dos Escrivães de Minas Gerais. Parabéns pela luta, pela organização. E sem escrivão não há inquérito, sem escrivão não há investigação. Parabéns, os escrivães. agradecemos ao deputado federal subtenente Gonzaga. Eu indago aos senhores parlamentares porque normalmente a regra são signatários do requerimento e que fazem uso da palavra. Nós abrimos a palavra aqui ao deputado subtenente Gonzaga porque ele não é signatário do requerimento na comissão, mas é signatário do acordo. Eu indago às suas excelências se nós ouvirmos demais parlamentares ou se ouviremos os presidentes, sindicatos e associações. Presidente, só uma questão de ordem. Perfeitamente. Apenas para entender de vossa excelência agora, qual seria, se nós, deputados, abríssemos mão da nossa participação neste momento, qual seria então agora? Nós temos aqui líder de governo Gustavo Aladares. Cerca de 15 sindicatos e associações precisam fazer uso da palavra. Eu conversaria aqui com o doutor Matheus Simões e o Gustavo Barbosa se eles fariam uso da palavra antes dos sindicatos ou após. Normalmente eu gosto de consultar para que os secretários fiquem mais à vontade. A minha sugestão é que fosse ao final. Ok. E aí nós passamos a ouvir os sindicatos e associações. 15, deputado. Todos que estão inscritos, todos vão falar. Todos têm direito a falar. Por quanto tempo? Inicialmente, cinco minutos, porque a gente... Uma coisa, são os parlamentares que a gente tem um tempo maior até por respeito ao mandato do parlamentar. Mas eu preciso que todos os presidentes dos sindicatos e associações façam uso da palavra. A sugestão que dou, não sei se os deputados e os deputados irão concordar com ela, é de ouvirmos os sindicatos, as entidades, caso haja necessidade da manifestação de algum deputado ou deputado durante as manifestações. Nós intercalamos. A gente vai fazer de maneira intercalada, mas a princípio... Perfeitamente. Agora, a minha sugestão é por conta... Estou vendo... O deputado Gustavo Santana quer se manifestar de repente primeiro, mas se não... Que a gente diminuísse um pouquinho o tempo até dos próprios deputados também, que fosse de três a cinco minutos, algo assim, para dar tempo e oportunidade para que todos pudessem falar, presidente. Ok, mas eu não posso... Acato parcialmente a sugestão de V. Exª, mas os sindicatos têm que ter, no mínimo, pelo menos cinco minutos para as suas intervenções. Afinal de contas, são detentores também de mandatos, mandatos legítimos. e é melhor que o governo nos ouça aqui do que ouvir a gente no enfrentamento nas ruas. Eu tenho convicção absoluta e eu tenho certeza que todos os deputados e deputadas preferem ouvir a gente aqui nesse ambiente extremamente democrático do que ouvir nas ruas. Até porque eu quero aqui deixar, líder de governo, V. Exª alertado e os demais colegas deputados que acompanham a base. a paciência dos servidores da Segurança Pública está chegando ao fim com o governo. E, com certeza, se o governo não estreitar e retomar o diálogo, não da forma que o secretário de governo fez conosco, chegou lá e deu uma banana para todo mundo. E o pior, deu uma banana para sete deputados. Um desrespeito. Se ele não fizer isso com a certa brevidade, o governo terá surpresas muito desagradáveis ainda este ano. Eu indago ao deputado Gustavo Santana, se faz uso da palavra nesse momento, ou se eu já passo para o primeiro orador e faço intercalado. Gostaria de fazer uso, Sr. Presidente. Perfeitamente. Gostaria de ter a palavra. Gostaria de ter a palavra. Bom, bom dia. Primeiro, cumprimentar o presidente, sargento Rodrigues, nossos secretários aqui que estão presentes, Gustavo, Matheus Simões, deputado subtenente Gonzaga, Coronel Sandro, deputada delegada Sheila, deputada Celise, nosso Gustavo Aladares, João Leite, Laura Serrano, Zé Reis, Dorgal. A todos vocês da Segurança Pública, bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Bom, todos sabem que eu também sou um grande defensor da Segurança Pública aqui na Assembleia, sempre acompanhando as Comissões de Segurança desde o mandato passado, como esse mandato, sempre aqui junto com essa comissão. Mas era bom fazer uma lembrança muito curta que, em 2019, nosso governo, do governador Romeu Zema, herdou um rombo de 34,5 bilhões de reais. Dez terceiro atrasado, governador Romana Casa, todos os servidores aqui da Segurança Pública têm uma memória boa, porque ficaram seis anos sem poder receber em dia e, a partir deste ano, está recebendo em dia. O governador, junto com essa equipe técnica, organizando a casa, fez o pagamento, regularizando, o pagamento das férias-prêmios. Depósitos judiciais que foram sacados do governo passado, que era 4 bilhões, hoje já se encontra em 7,5 bilhões, herdou dívida com os municípios, que já está sendo pago, já anunciou o pagamento de dívida de saúde. Eu tenho certeza que o governo quer o mais rápido possível regularizar o salário dos servidores públicos de segurança, mas no momento correto, pois também não poderia ser regularizado antes se os funcionários não estavam sendo pagos em dia. Eu tenho certeza que esse governo tem responsabilidade e esse governo fará, pois ainda temos, ainda por vir aqui, nosso projeto de recuperação fiscal, que hoje temos ações judiciais que, por liminares, que está segurando o pagamento de várias dívidas dos governos anteriores. Então, eu posso deixar uma mensagem muito firme e tranquila. Acredito nesse governo, acredito que o mais rápido possível, quando der, pois tudo anunciado por esse governo é cumprido. Eu tenho certeza que vai regularizar, sim, o salário dos servidores públicos de segurança, e não só de segurança, mas de nosso todo Estado. essas considerações que eu queria deixar registradas aqui na Comissão de Segurança Pública. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana, a V. Exª é muito bem-vindo. Eu gostaria que a V. Exª também anotasse só o número antes de a V. Exª sair. A vez passada que o secretário de Fazenda, que esteve, Gustavo Barbosa, disse que o não recolhimento, a isenção de impostos por ano gira em torno de 10 bilhões por ano das empresas. Então, apenas em três anos, esse rombo trazido por V. Exª já teria sido equacionado. Só para deixar esse detalhe aqui. Passo a palavra à à coronel Rosângela de Souza Freitas, primeira vice-presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros Militar, representando esse ato o coronel PM Ailton Cirilo da Silva. Passo a senhora tem a palavra, comandante. Deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, senhores deputados que estão nessa mesa, senhores secretários de Estado, senhora superintendente da Controladoria Geral do Estado, representantes de todas as entidades de classe que estão aqui da Segurança Pública, bom dia. agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez na defesa das instituições de segurança pública do Estado de Minas Gerais. E eu vou me permitir, deputado Sargento Rodrigues, eu fiz um breve relato aqui, vou me permitir a leitura, até porque o tempo vai ser mais rápido e a gente não ficar sendo repetitivo na fala. Nós estamos aqui hoje, secretários de governo, senhores deputados, estamos aqui em busca da dignidade dos profissionais da Segurança Pública. Nós estamos unidos em torno de uma única causa, a recomposição salarial dos operadores de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, que tem as perdas inflacionárias ao longo de seis anos e não houve essa recomposição. E após imensa negociação com o governo do Estado, o governador Romeu Zema, nós fizemos a tratativa no ano de 2019, o ano todo, o projeto de lei foi encaminhado à Assembleia Legislativa para a recomposição em três parcelas, que seria 2020, 2021, 2022, e esse acordo não foi cumprido. E o que nós temos é que certamente, é o que nós percebemos, é que por influência da sua assessoria direta, fez o governador recuar nesse acordo firmado com os parlamentares e com todas as entidades de classe da Segurança Pública, vetando esses dois reajustes futuros. Assim, o próprio governo que encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para a recomposição salarial dos servidores da Segurança Pública, veta essa mesma proposta. Isso é inacreditável. O governo que se propõe a negociar um ano, o governo que se propõe a nos atender, o governo que se propõe a reconhecer as perdas em funcionários dos profissionais da Segurança Pública, mandando um projeto de lei à Assembleia Legislativa e ele mesmo vetando depois essa recomposição. Então, nós acreditamos nessa capacidade de diálogo do governador Zeme e sua equipe, o secretário Gustavo Barbosa, o secretário Matheus Simões, a senhora controladora-geral do Estado. Nós acreditamos nessa capacidade de negociação nessa equipe do governo e nós estamos pedindo hoje a valorização dos profissionais de segurança pública. Por que nós estamos pedindo hoje? Então, eu vou elencar alguns itens aqui que eu gostaria que os senhores ouvissem e refletissem. Qual é a importância dos profissionais de segurança pública para o Estado? Então, o Estado de Minas Gerais, ele tem alcançado os índices altamente satisfatórios na área de segurança pública a nível nacional, não só no Estado de Minas Gerais. Hoje, nós somos referência a nível estadual, nacional e até internacional. Dados do Ministério da Justiça colocam Minas como o Estado mais seguro para se viver, conforme os registros do Sistema Nacional de Segurança Pública. Minas passou da terceira colocação nacional em 2019 para a segunda colocação nacional em 2020 e alcançou agora a primeira colocação no ano de 2021. Isso, senhores, é esforço de muito trabalho, de muita dedicação, de muito compromisso com o Estado de Minas Gerais, com a população, com a sociedade mineira e com o próprio governo. As forças de segurança pública têm feito a sua parte, têm enfrentado os desafios decorrentes da criminalidade, aliada ao grave momento que nós vivemos, que é a pandemia, mas sempre na defesa incondicional da população mineira. A atividade exercida pelos integrantes da segurança pública é uma das mais estressantes, segundo estudos científicos, não é afirmativa nossa, pessoal. E elas causam graves problemas psiquiátricos que podem levar a suicídios dos nossos policiais, alcoolismo, indisponibilidade para o trabalho, além de muitas outras doenças que vão se acumulando ao longo do tempo, como hipertensão, diabetes e tantas outras. O que espera do governo e sua equipe é o reconhecimento justo para essa categoria de profissionais que estão tornando Minas um Estado cada vez mais seguro para se viver e, consequentemente, mais atrativo para investimentos e o progresso decorrente de outras áreas também muito sensíveis. Nós estamos numa busca incansável para a retomada do diálogo franco e responsável em torno desse assunto, mas contando com a insensatez e a indisposição da equipe técnica do governo. A hora de reconhecer os profissionais de segurança pública do Estado de Minas Gerais é agora, em decorrência das entregas feitas nos últimos anos, especialmente num quadro de pandemia que tombou vários de nossos profissionais, mas que, mesmo assim, não inibiu a disposição dos demais de desempenharem as suas atribuições com coragem, com profissionalismo, a tal ponto de surpreender a nação brasileira com elevados índices de redução da violência e da criminalidade no Estado de Minas Gerais. Vejamos o exemplo de Varginha neste final de semana, 30 de 11, que está noticiado em toda a rede nacional e internacional. É uma ação que deixa claro a disposição dos militares em defender a sociedade, colocando em risco a sua própria vida. As sequelas, senhores secretários, dessa ação, elas virão, porque, às vezes, as pessoas não entendem aquele profissional que esteve lá, que esteve na ocorrência, que atirou e que matou aqueles 26 ofensores da sociedade, eles terão consequências no futuro, consequências psíquicas, consequências na saúde física. Então, isso tem que ser considerado e as pessoas, às vezes, não entendem essa situação. Então, essas ações, elas são fruto de uma rotina diferenciada, baseada na hierarquia, na disciplina, na capacitação constante, sendo toda a nossa atividade regrada pela Constituição Federal, pelas leis penais, civis, militares, além de um rigoroso controle externo e constante monitoramento dos órgãos de direitos humanos, da imprensa e da sociedade em geral. Vamos ver agora a audiência pública da Comissão de Segurança Pública, que vai tratar dessa questão de Varginha. já está sendo noticiado aí na imprensa. E, apesar de tudo isso, com toda essa carga de pressão, os resultados e a eficiência desses profissionais estão em destaque no cenário nacional. Então, é inegável o nosso comprometimento, a nossa boa vontade, o nosso preparo para exercer a nossa atividade policial. E encerro aqui, senhores, fazendo um pedido ou até implorando, é que esses profissionais sejam reconhecidos, sejam valorizados. E nós gostaríamos que o governador Zema ouvisse as nossas palavras e os secretários que estão aqui, que serão os seus interlocutores, que nos ouçam, que conversem conosco para que a gente possa realmente dirimir essa questão e fazer o devido reconhecimento dos profissionais de segurança pública. Muito obrigada. Agradecemos a coronel Rosângela. Quer que eu mesmo fale ou você vai falar, senhor presidente Monsar? O nome do deputado? Não, eu tenho que demonstrar que não estou tão senil. Recuperei a memória e o deputado é o Raul Lima Neto, que em 1996 apresentou uma emenda à Constituição para garantir o direito à periculosidade para os militares. Então, fica aqui nossa homenagem ao deputado Raul Lima Neto, que caminhou conosco na década de 90. Muito obrigado. Convidamos a doutora Maria de Lourdes Camille, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais, para fazer-lhes a palavra. Fique à vontade, doutora. Que é a casa do povo, doutora. Nós temos que... Podemos perder de vista, não. Bom dia a todos. agradecendo pelo convite para participar desta audiência pública, cumprimento primeiramente o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues, cumprimentando ainda nossa deputada delegada Sheila, o delegado Eli Grilo, e em nome de vocês, eu peço permissão para cumprimentar os demais deputados que se encontram nesta audiência. cumprimento também os dois secretários que estão aqui conosco participando da mesa de trabalho, compondo, aliás, a mesa de trabalho, e a representante da Controladoria Geral do Estado. Eu escrevi agora mesmo essas minhas palavras dizendo o seguinte, que os manuais teóricos da administração pública nos ensinam que a excelência dos resultados na entrega do produto de um serviço público resultam em dois, aliás, em três pilares, ou seja, servidores qualificados, bem preparados, valorizados em número suficiente. A excelência do resultado está nesses três pilares, ambiente de trabalho adequado e insumos disponíveis para a execução do serviço. Ficamos, então, no primeiro pilar. Via de regra para o cumprimento do seu dever de bem fazer o trabalho de polícia judiciária, o policial civil supera as dificuldades de trabalhar em unidades prediais soturnas, úmidas, inapropriadas, às vezes até caindo aos pedaços. Também supera a falta de insumos. Buscando parcerias com prefeituras locais para suprir, inclusive, materiais de escritório, papel a quatro, enfim, os insumos necessários para o seu exercício profissional. Compra sua própria arma, busca adquirir parceladamente munições, usa, via de regra, seu próprio veículo, enfim, isso não é adequado, mas faz. Por quê? Porque tem o compromisso de bem servir à sociedade. Arrisca sua vida. mas há como, não há como a gente improvisar a necessidade financeira para ofertar à nossa família minimamente a sobrevivência. Não há como improvisar a boa educação ao seu filho, não há como burlar os descontos da sua folha de pagamento em 16% da previdência, mais 3,5% do Ipseng, às vezes 27,5% do imposto de renda, o que somando tudo dá em torno de 47% de desconto do seu salário. Isso não tem como a gente burlar, não tem como improvisar. não há como sustentar por muito tempo o entusiasmo de bem servir ao cidadão e improvisar o seu equilíbrio emocional diante de tanta pressão. Lugar inadequado para trabalhar, desvalorização salarial, desmotivação. se não é bem valorizado, no mínimo, o retorno dos índices inflacionários que vem consumindo o seu salário deveria de haver. Não estamos pedindo mais do que nos é garantido pela Constituição Federal, porque é tão difícil para nós, policiais civis, forças de segurança pública, partícipes do poder executivo, a recomposição, se nessa própria casa já foi votado a recomposição das perdas inflacionais e até reajustes salariais para as outras categorias de servidores dos demais poderes legislativo e judiciário. São essas minhas colocações. Por favor, sentem a mesa conosco. valorizem aquilo que entregamos cotidianamente. A Polícia Judiciária de Minas Gerais improvisou até, criando na improvisação, criou o modelo de plantão virtual que está sendo até copiado por outros estados. Dois estados já vieram cá ver como funciona o plantão virtual. e isso vai transcender as nossas divisas. E por que houve a necessidade do plantão virtual, que foi uma criação brilhante até? Aquela falta de policiais, porque não há um número suficiente que possa cobrir os oitocentos e tantos municípios. Não há unidades policiais, prédios, não há prédios suficientes para abrigar os policiais civis. Olhem para nós, por favor. Muito obrigada. Agradecemos a doutora Camille. Doutora Camille, eu vendo aqui a profundidade das falas de V. Excelência, a serenidade, mas a suavidade. Infelizmente, entre o governo e sai o governo, eles não entendem essa fala, técnicos são frios, não enxergam muito o ser humano, não. É bom que a senhora saiba disso. Convidamos para fazer uso da palavra o sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, que disporá inicialmente de cinco minutos. O senhor tem a palavra. senhor presidente, sargento Rodrigues, no qual cumprimento os demais membros da mesa e os companheiros que aqui estão. Bom, nossos colegas que nos intercederam aqui têm convidado o governo para uma negociação, convidando o governo para resolver aquilo que já foi decidido em 2019. eu tenho para mim, senhor presidente, que em 2019 o governador assinou uma nota promissória, fiado pelos nossos comandantes e os demais secretários, sobre a nossa recomposição salarial. O governador assinou uma nota promissória. Na minha empresa ou na entidade que eu presido, que é a Ascobom, se eu ficar 15 dias sem pagar os meus credores, eu serei protestado. Mas esse governo com certeza tem a convicção de que vai passar liso por isso, que vai nos dar o calote dessa nota promissória assinada, que de forma misteriosa, depois de alguns dias dela assinada, com a vinda do senhor secretário Matheus Simões, foi retragido, o governo mudou, colocou o nome dos nossos comandantes, dos nossos chefes de polícia na lama, porque eu entendo que a palavra de um homem tem que ser 100% e de um governador 200%, porque ele representa todos nós. eu já disse na audiência anterior que eu fiz o maior esforço para que o governo do PT saísse, me aliei ao sargento Rodrigo e as demais entidades, nós não tivemos êxito em promover o nosso candidato, mas tivemos êxito em não deixar com que a Dilma e o Pimentel permanecessem no poder. eu lembro que nas minhas correrias aos quartéis nessa campanha, sentávamos com grupos de policiais e de bombeiros militares e 40%, de 35% a 40% votavam no Zema e muitos até nos curraçavam mesmo, dizendo, não, nós não vamos votar nem no PSDB, nem no PT, nós queremos o Zema. Hoje eu tenho convicção porque, indo ainda aos quartéis, a gente ouve essas mesmas pessoas que estão extremamente revoltadas, estão extremamente se sentindo enganadas pelo Zema. Então, senhor presidente e os demais que estão nessa mesa, nós não queremos negociar, nós não temos mais nada para negociar, já foi negociado, a palavra já foi dada, e o que nós queremos é receber o que o governo nos deve, nós não queremos nenhum privilégio, não queremos aumento de salário, até porque somos solidários com a pandemia que alastra o mundo todo. O que nós queremos é que o governador tenha palavra, porque ainda existe uma chance, ainda existe uma chance do governo cumprir a palavra dele, e esses 40% virá 80% e até mesmo estar do lado do governo nas próximas eleições. Mas eu garanto a vossa excelência, viu, senhor Matheus Simões, que se isso não acontecer, eu vou usar todas as minhas forças, toda a energia que eu tiver, da mesma forma que eu usei para que o PT não continuasse, eu vou usar contra esse governo novo, que de novo não tem nada, usa as mesmas práticas antigas do PT, desse partido de esquerda. Há já visto que nós vimos lá o Amoedo, aliado aos esquerdopatas lá em São Paulo, se manifestando contra o governo Bolsonaro. Então, deixo aqui a minha mensagem, espero que o governo comece a pagar o que ele me deve, porque ele está me dando ecalote, todos os meses eu recebo 24% a menos do meu salário, além dos descontos oficiais, que é Previdência, Saúde, Imposto de Renda, o governo ainda mete a mão em 24% do meu salário. E aí eu fico mais revoltado ainda quando eu vejo esse dinheiro ser usado para arrecadar votos. Isso eu fico extremamente nervoso. Então, não querendo tomar mais tempo, quero deixar claro aqui o senhor Matheus Simões, que a impressão que todos nós temos e o que a gente escuta na boca miúda lá dentro dos quartéis que o senhor é o grande responsável inclusive de ter induzido o presidente a mudar de ideia, a faltar com a palavra dele. Governador. Desculpa, o governador. Então, eu gostaria que isso, eu acredito que isso é verdade, mas eu gostaria que isso fosse mudado, porque ainda tem tempo, ainda tem tempo. O governador é um mau governador? não, nós sabemos disso, não somos levianos a ponto de não reconhecer, mas ele é péssimo para a segurança pública, ele é o pior que nós estamos tendo, porque nem cumprir a própria palavra depois de dez meses de negociações, ele foi capaz de fazer com os servidores da segurança pública. Parece que existe um ranço enorme do executivo contra a segurança pública. Nesses 53 anos de governo, eu acho que o único governador que realmente tiveram coragem de fazer alguma coisa por nós foram dois, o Itamar Franco e o professor Anastasia. Depois disso, só levamos facada nas costas e assim mesmo, mostrando um resultado perfeito. eu desafio o governo Zema, que faz propaganda dizendo que os índices de criminalidade caiu, que ele apresentasse alguma coisa que ele fez para que isso caísse, para concluir. Ele não fez nada, quem fez, quem fizeram foram os nossos companheiros de farda, os verdadeiros heróis que protegem essa sociedade. Nós fomos para as ruas, trabalhamos dobrado com a certeza de que nós teríamos o reconhecimento desse governo e esse governo virou as costas para nós com a faca nas nossas costas. Eu agradeço a oportunidade e que Deus nos abençoe. Obrigado, sargento Alexandre Rodrigues, presidente Das Cobon. Vamos convidar o senhor José Maria de Paula Cachimbinho, presidente do Sindicato Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, Sindipal. O Anderson, o Emerson, por gentileza, o Emerson falará em nome do Sindipal. Só um minutinho, o Emerson, o senhor vê se... Ok, só ao ocupar a tribuna, o nome completo e a instituição, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Emerson Oliveira, assessor do Sindipal. Estou aqui representando o presidente, o senhor José Maria Cachimbinho, que pediu para eu falar em nome dele, em nome do Sindicato. Senhor presidente, bom dia. Em nome do senhor, cumprimento a todos e a todas aqui presentes. e eu acho que a gente está falando muito o tempo todo e as mesmas coisas e o governador Romeu Zema, ele não tem se importado com as forças de segurança pública, senhores e senhoras deputadas. Nós temos feito um trabalho aqui brilhante em Minas Gerais, temos trabalhado duro, diuturnamente para manter a nossa sociedade segura. Aqui, senhor deputado João Leite, a Polícia Civil de Minas Gerais, ela está abandonada e sucateada há anos e anos. Nós não temos investimentos nem estrutura e muito menos no material humano, muito ao contrário, na reforma da Previdência e na Emenda Constitucional 104 de 2020. Nós, policiais civis, nós tivemos um amargo prejuízo que a gente não tinha há anos. Hoje, nós estamos pagando 16% de Previdência descontada em nossos contra-cheques, mais 3,2% do Ipseng, fora o nosso imposto de renda. Sem contar que a Polícia Civil de Minas Gerais é o 24º pior salário do país. Nós perdemos simplesmente para outros três estados. Nós temos o 24º pior salário. Então, senhores secretários, falar aqui que o governo não tem dinheiro, a gente já sabe, isso é uma mentira. o governo tem sim recurso para honrar com o compromisso dele com as forças de segurança pública do Estado de Minas Gerais. E o governo tem que reconhecer esse trabalho que nós temos feito, que é um trabalho brilhante, é o trabalho que elevou o Estado de Minas Gerais a ser o estado mais seguro do nosso país, da nossa nação. Então, senhores secretários, falo aqui, governador Romeu Zema, ele não tem palavra, ele não cumpre com a sua palavra, então, se ele ainda quer o respeito da segurança pública de Minas Gerais, ele precisa cumprir a palavra dele e nos dá a recomposição salarial. Eu acho que nada mais justo, nada mais digno. E o que ele tem feito é encaminhar projetos para essa Assembleia Legislativa sem a discussão com a categoria, com a Polícia Civil e que nós temos que trabalhar, nós precisamos discutir esse trabalho, nós temos aqui o nosso deputado João Leite, que é, sim, um defensor da Polícia Civil, gosta muito da Polícia Civil, o carinho que ele tem devido ao seu pai ter sido um policial civil muito respeitado. Então, nós precisamos ter essas discussões, nós precisamos sentar, nós precisamos dialogar, como bem disse o nobre deputado. Então, senhores secretários, senhores e senhoras deputadas, nós precisamos, sim, desse diálogo, mas nós precisamos de um diálogo com solução, solução para os problemas, solução para o pagamento, a recomposição das nossas perdas inflacionárias. o Sindipol está aqui, dialogando, sempre junto às outras entidades das forças de segurança pública. Mas até quando? Os nossos policiais não estão aguentando mais, nós trabalhamos em delegacias caindo aos pedaços, nós trabalhamos em delegacias totalmente insalubres. Talvez os deputados, os deputados, alguns deputados governistas, aos secretários, o próprio governador Romeu Zema, ele não saiu, não se dignou a ir às unidades policiais para ver como é que elas estão. Muito se fala do DOS, que está praticamente ao lado da casa dele. Ele não passou lá para ver as condições de trabalho dos nossos policiais civis. Já mostramos aqui nessa casa, a Casa do Povo, as condições da Delegacia de Polícia Civil do bairro Jardim Teresópolis, em Betim. É um absurdo. lá os policiais civis não têm condições de trabalhar de tão insalubre que é o ambiente, mas mostramos resultados diuturnamente. Então, o que a gente pede é esse reconhecimento e, senhoras e senhores, não deixem que aconteça em Minas Gerais novamente o que aconteceu em 97, pois os policiais não estão aguentando mais essa situação. Muito obrigado. Agradecemos. ao Emerson Oliveira, representando aqui o Sindipol, convidando o subtenente Éder Martins, subtenente presidente da Associação dos Praça, a Aspra, para fazer os da palavra. A senhora Júria, fique à vontade. Bom dia a todas e todos. Na pessoa, o presidente dessa comissão, o deputado Sargento Rodrigues, eu cumprimento a todos os senhores parlamentares. Quero agradecer a presença de todas as entidades de classe e cumprimentar os nossos secretários de Estado. Eu vou me dirigir diretamente ao seu secretário, Matheus Simões e Gustavo Barboasa. E a razão simples de ser um policial militar não vai excluir talvez os princípios das outras entidades, mas eu falo enquanto policial militar. Secretários, o que move a polícia militar e o corpo de bombeiros militar é a lealdade. É a lealdade ao Estado, é a lealdade ao governo, é a lealdade às instituições. Por que eu inauguro a minha fala nesse sentido? É porque nós seremos leais a vossas excelências. Quando nós fizemos o ato no dia 9 de setembro, o secretário que aqui não está, então não vou citar o nome dele, ele disse aos nossos parlamentares que aquela ação tinha hora para terminar, hora para começar e hora para terminar porque eram vários ônibus, deputado João Leite, e os ônibus precisariam voltar para suas respectivas cidades. ignorou o movimento e, claro, evidentemente, nós que somos militares mudamos as nossas estratégias. vossa excelência já deve ter visto nesse plenário e, se vossa excelência olhar para a esquerda dos senhores, ali abaixo daquela televisão, tem ali um citru, Zema não tem palavra. Nós iniciamos uma campanha, senhores secretários, de adesivar os carros nas cidades, Belo Horizonte, para todo o interior do estado, deputado João Leite. Nós não vamos colocar em risco policiais e bombeiros militares neste momento de sair das suas cidades e rodar 700, 800 quilômetros. Nós aprendemos a jogar o jogo do governo. O governo utiliza-se muito bem, parabéns, às redes sociais para dizer de seus feitos, e aqui eu abro um parêntese, eu não posso deixar de elogiar o governador Romeu Zema. E não há hipocrisia. Pouquíssimas oportunidades, senhores secretários. Nós tivemos um governador que viesse a público sem elogiar a polícia militar. Pouquíssimos. Ele utilizou-se no rádio de comunicação da polícia, sentado num banco de viatura para elogiar o deputado João Leite. Isso é verdadeiro. Até porque nós somos merecedores desses elogios. Ocorre que, lá do outro, as ações que efetivariam todo esse reconhecimento, elas passam a largo. E, como eu comecei a minha fala dizendo da lealdade, talvez, vossas excelências, os senhores secretários, tenham o couro grosso, estão no ambiente político e conheçam, de fato, o que é uma audiência pública, o que é reverberar, o que é elevar o tom. E, por isso, é que os senhores estão no governo e não caíram. É porque, por certo, possuem as suas competências, que eu não estou aqui a discutir. Mas a lealdade me impõe que, no chão de fábrica, para nós, existe, dentro do governo Romeu Zema, a chamada triade do mal. E a triade do mal não é enquanto pessoa, não. É enquanto gestores. Eu não tenho possibilidade, jamais atacarei a honra ou pudonou o pessoal de cada um dos senhores. Mas a minha fala é enquanto gestores. E a triade do mal é composta por vossa excelência, secretário, Matheus Simões, vossa excelência, secretário, Gustavo Barbosa, e pelo secretário, que aqui não está, Rigoreto, de que são vossas excelências que impedem que, inclusive, haja, por parte do governo, o poder de sentar com as entidades de classe, o deputado João Leite, o deputado João Leite, para negociar. E aí, no campo das hipóteses, fico a imaginar, se não consegue negociar com a segurança pública, que são aqueles que colocaram, ditos pelo governo, nas suas mídias e redes sociais, que quem coloca o Estado como o mais seguro do país, por que ele não consegue negociar conosco? Se nós perguntamos, fizemos uma conta, deputado João Leite, salvo engano, a folha de pagamento dos funcionários, dos órgãos da segurança pública, gira em torno de um bi. Se nós dividirmos, deputado Conel Sandro, o que seria a recomposição das perdas inflacionárias para nós, isso daria, deputado João Leite, um impacto de menos de 40 centavos por integrante do cidadão mineiro, um bilhão. Nós somos 25 milhões. o imposto de um litro de gasolina para o Estado provavelmente beira isso. Várias empresas estão vindo para Belo Horizonte, para Minas Gerais, desculpa, em razão da segurança propiciada ao Estado. E é isso mesmo. Nós temos aqui um secretário que trabalhou no Rio de Janeiro. Eu só tenho amigos lá e vou muito, raramente. Eu acho que V. Exª consegue entender o que eu estou falando. Porque V. Exª viveu naquele Estado. Um Estado, deputado João Leite, que para fazer a segurança pública entrar no jacarezinho, entrar na maré, ele precisa de blindado e de fuzil. Quando a segurança pública precisa de blindado e precisa de fuzil para fazer segurança pública e abstence de estar no tete a tete, no corpo a corpo, podemos aqui agora, secretário, sai aqui. tem uma viatura da polícia militar. O senhor verão os policiais militares com arma na cintura? O senhor não verá igual Copacabana, Leblon, Ipanema, linha verde, linha amarela, linha azul, com fuzis de forma ostensiva. O senhor vai no sistema penal, com exceção do que nós vimos ontem, há quantos anos nós não temos uma rebelião no sistema penal? Só vai nas delegacias da polícia civil, como diz muito bem o Emerson, os procedimentos não param, os escrivães, parabéns por comemorarem hoje o dia do escrivão e ao nosso Sindé, parabéns por dez anos de luta. E aí nós ficamos a indagar por que essa resistência de negociar? por que essa resistência de negociar? Quer ver só uma coisa à distorção, secretários? Nessa ocorrência lá em Varginha, estava lá PM e PRF. Foi uma ação excelente, não foi? Qual é o salário de um PRF? Ah, mas ele recebe da União. Não, está discutindo segurança pública. Nós que vivemos num país democrático, nós sabemos que o regime mais caro imposto em qualquer lugar do planeta é o democrático, porque ele tem custo para garantir a democracia. O direito de ir e vir, as instituições, um país totalitário, um país ditador, não tem custo porque prevalece a vontade do tirano. Naquela mesma ocorrência, secretário Matheus Simões, que tinha um PRF, tinha um soldado, soldado com um salário de 4 mil reais bruto. O salário de um PRF, 10 mil reais, na mesma ocorrência. E é claro que, diferentemente do que alguns defendem, eu não defendo que bandido bom é bandido morto, mas eles mereceram a morte. Talvez o que passe a largo da consciência dos senhores é que, principalmente naquela ação, naquela operação, os policiais sabiam o que iam enfrentar. Como disse a coronel Rosângela aqui, o psicológico, o emocional, o senhor tem noção do que é sair na madrugada para nós vamos ali destituir um novo cangaço que eles já sabiam que tinha arma .50, fuzil 556, 762, granadas, e olhar para o seu filho na cama, secretário. Isso não é noçona, porque não é brincadeira fazer segurança pública, secretários. Olha isso com dignidade, pelo amor de Deus. eles olharam para as suas famílias, para a sua esposa, para os seus filhos e falam, eu vou defender a sociedade e poderiam ter morrido como morreu um soldado lá em Santa Margarida, como morreu em São Gotado, secretário. Pompel. Pompel. Para ficar nesses. Os senhores levantam de casa e falam, eu vou para ali. Aí eu vou usar aqui agora, vou dizer, talvez seja aqui uma heresia, mas a sensação que nós temos é que vossa excelência sai de cá e fala assim, eu vou lhe praticar o mal a qualquer. É não conceder a recomposição salarial, é impedir que o governador recomponha os índices das perdas inflacionárias. Enquanto nós saímos para proteger a sociedade, a sensação, eu disse, princípio da lealdade. É o que está no chão de fábrica, deputado João Leite. É o que está no chão de fábrica. Acordar pela manhã, sair das suas casas, deixar suas famílias com todas as garantias. E ir para secretariado e impedir o governador de renegociar, de discutir, é um saco de maldades. E, para terminar, para que vossas excelências não sejam pegas de surpresa, há um contingente gigante do deputado João Leite, que quer uma mobilização mais radical. Não é bom, nós não queríamos ter feito uma manifestação na porta do Detran numa segunda-feira e, muito menos, na cidade administrativa. Mas nós estamos fazendo cirurgicamente, sim. Nós estamos fazendo cirurgicamente. E eu vou dizer para vossas excelências o caminho que está por vir. Primeiro, o adesivaço. Nós estamos, através das diretorias regionais, deputado João Leite, da ASPRA, do sindicato, da associação, adesivando os carros no Estado todo. Nos próximos dez dias, nós teremos equipes para, quando o governador for visitar, não vamos agredir ninguém, não. Só que da imprensa. E a imprensa vai cobrir. Zema não tem palavra. Como não foi permitido colocar a faixa em primeiro plano aqui. não será agressivo. Será o direito à livre manifestação e expressão das nossas vontades. E o último ato, que eu não sei quanto tempo vai durar, para os secretários, será um acampamento na cidade administrativa. Quem sai à caça de Lázaro, quem sai para combater bandido, fica 10, 15, 20, 30 dias com a mesma farda. Quem enfrenta a metralhadora ponte 50. E já há um recrutamento, eu estou dizendo, para vossas excelências. Está aqui todos os representantes sindicais de associações. A manifestação é legítima, ela é democrática, não vamos impedir funcionamento de órgão público nenhum, mas nós estaremos acampando. Eu diviso o deputado Saídos Rodrigues. Ele defende a cidade administrativa, eu defendo a Praça da Liberdade. Porque o que desgasta o governo é a sua imagem. E a Praça da Liberdade, onde caminham os ricos, milionários da cidade de Belo Horizonte. É colocar, lavar alçinha, lavar nossas calças, lavar as cuecas. É. Faixas. Porque quem enfrenta a criminalidade não é reconhecido? lavar a cueca, lavar a calcinha, dormir em barraca. Nós já estamos acostumados com isso. Secretário, eu sei que uma audiência dessa, no final, torna-se enfadonho, cansativo, mas 13%, 24% que é o que nos restou. Nós não estamos pedindo para hoje. Vossa Excelência sabe, melhor do que ninguém, como grande articulador de governo, que nós temos um limite prudencial, que é o limite, não estou te falando de receita, não, que é de prazo, que é, em razão da vedação das eleições do ano que vem até abril, negocie com a categoria. Se achar que a áspera é radical, que não pode, que não quer ouvir o Édre, em nome da segurança pública, em nome da recomposição das perdas inflacionárias, eu delego aos nossos parlamentares que negociem nosso nome. Se o medo é sentar, se o receio é sentar com as entidades de classe, eu renuncio. Eu vou plagiar um amigo aqui, o coronel Mendonça, não importa a cor do gato, importa que pegue o rato. Os parlamentares são nossos representantes legítimos, tanto os federais, quanto os estaduais. Eu disse, se fizermos a conta, a recomposição salarial, se dividir, secretário, a folha de pagamento, considerando os 13%, se dividimos pela população mineira, que é beneficiária de nosso serviço, o que é a segurança, importa 40 centavos. Significa dizer que nós valemos menos do que 40 centavos. deputado João Leite, a fala de vossa excelência foi fantástica. Seja esse interlocutor, vossa excelência da base de governo, eu parabenizo, eu não ouvi de outro líder de governo, aliás, de líder de governo que está presente, o deputado Gustavo, não ouvi de outra base de governo uma fala tão importante como a de vossa excelência em falar, em sentar com o governo e propor diálogo. Nós sabemos que os secretários são frios, trabalham com números. Vossa excelência tem o cabedal político, os nossos parlamentares não precisam esticar corda. Faz essa proposição, deputado, faz essa proposição e será reconhecido junto com todos os outros demais. Busca o diálogo, é o que nós queremos. Desculpe se alonguei, delonguei. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Eu peço permissão, vou deixar aqui o nosso vice-presidente, o Sargento Bahia, que eu tenho um debate na rádio Itatiaia agora às 13 horas, já preciso me deslocar, mas o Bahia tem todo o cabedal político, o cabedal conhecimento, o acúlum, para que, se for preciso, fazer uma intervenção em nome da ASP, deputado Sargento Rodrigues, ele o fará e fará com dignidade. Muito obrigado a todas e todos. Deputado João Leite, eu conto com vossa excelência nesse processo de articulação. E, senhores secretários, quando saírem de casa, deixem um pouquinho um saco de maldade do lado de fora, falam assim, hoje eu vou discutir um pouco com o governador a questão da segurança pública. Muito obrigado. Agradecemos ao subtenente Éder Martins pela sua contribuição. Convidamos a senhora Aline Rizzo dos Santos, presidente da ASPOL. Por gentileza, peço a partir de agora que todos contribuam um pouquinho mais agora com o tempo. Nós temos vários parlamentares que não fizeram uso da palavra. Então, pedi agora que o pessoal fique dentro no máximo de cinco minutos para que nos ajude aqui também. Está bom? Aline, por gentileza. E devido ao adiantar da hora também. Bom dia, presidente. Agradeço o convite. Cumprimento todos os deputados em nome do senhor, deputado Sargento Rodrigues. Cumprimento todos os meus colegas aqui que já estão cansados de vir em audiência pública para falar a mesma coisa. Bom, como se não fossem direitos nossos. E aqui eu primeiro quero cumprimentar e parabenizar por ser escrivã de polícia, escrivã da Polícia Civil de Minas Gerais há 14 anos. Todos os meus colegas escrivãs que, não obstante estarem trabalhando em delegacias sucateadas, insalubres, sem materiais, sem papel higiênico, sem água para beber, água mineral, sem banheiro, às vezes, tem delegacia que não tem banheiro para os policiais, com toda essa precariedade, os escrivãs estão lá fazendo o seu trabalho, que é árduo, é difícil e todo mundo sabe como é. E ainda falam que somos escravões, o apelido dos escrivãs. Então, parabenizo a todos os escrivãs aqui, mas também não são só os escrivãs, são todos os policiais civis. Primeiro. Segundo, qual será o motivo real secretários, cumprimento do secretário Matheus Simões e Gustavo Barbosa também, qual será o real motivo de não pagar a nossa recomposição das perdas inflacionárias? Dinheiro tem, e não adianta os senhores virem aqui na fala final falar que precisa do regime de recuperação fiscal, porque isso não precisa. Nós já sabemos, aqui ninguém é bobo. Então, qual será mesmo o caixa do governo? Será que é o que apresentam para a gente ou tem outro tipo, outra informação que nós não sabemos? Qual será o real motivo de não nos pagar? Porque o governador, nós já sabemos que ele não tem palavra, e, diferente do subtenente Éder, eu não estou feliz, não, porque, com referência à polícia, ele não pega o rádio e fala que a polícia civil é competente, é o contrário, ele fala que a polícia é incompetente, burocrática e corrupta, a polícia civil. Então, eu não estou feliz, não. E vou continuar falando isso, porque isso doeu, doeu ouvir. E aí, depois de uns meses, vem aí a notícia que o Estado de Minas Gerais é o mais seguro para se viver com uma polícia incompetente, corrupta e burocrática. E nós somos, inclusive, nós temos, inclusive, os piores salários. O próprio Emerson falou, a polícia civil é um dos piores salários do Brasil. E outra coisa, me dói o coração estar aqui, porque eu também, assim como os outros falaram, sou mãe de família e da base da polícia civil. E o meu salário é compatível com todos esses, com todos os nossos colegas que estão aí, praticamente sem um tostão no bolso. Isso é a realidade, secretário. Os dois secretários, estou falando para os senhores, é a nossa realidade, infelizmente. Sabe, secretário Matheus Simões, quando a gente estava vendo a propaganda do Zema para o governo, muitos acreditaram que ele ia trazer um Estado eficiente, uma modernização, uma valorização da segurança. Aí, nessa época, ele atendia, na época da campanha. eu nunca mais vi o rosto do governador Zema. E olha que nós somos líderes sindicais, estamos o tempo todo lutando aqui. Eu gostaria de conversar pessoalmente com o governador Zema, eu e, assim como, os outros dirigentes sindicais. Por que ele não encontra com a gente? A gente não vai morder, não. Nós só vamos pedir aquilo que nos é direito. ele encaminhou um projeto para a Cabra Assembleia. Ele não tinha motivo para vetar o que era justo negociado durante um mês, um ano, assinado, assinado, um compromisso assinado, firmado. Zema não ter palavra, ele não tem mesmo. Infelizmente, agora ele pode provar para a gente que ele tem. Como que ele prova? Reúne com a gente, fala com a gente, negocia com a segurança. Nós queremos a nossa recomposição, nós estamos aqui para bater, brigar, à toa, não. se o governo negociar com a gente, é claro que a gente vai ceder, a gente vai parar. Agora, quanto mais ele evita de falar, quanto mais a gente não consegue esse diálogo, que brilhantemente o deputado João Leite falou, admiro demais o senhor. Se ele não fizer, não tiver esse diálogo com a gente, eu já tinha falado antes, a segurança pública não vai parar de fazer o que nós estamos fazendo e literalmente nós vamos parar sim. vai ser gradual, uma hora é no DETRAN, outra hora é cidade administrativa e assim por diante. E a categoria quer mais, a categoria quer algo muito pior. Então, nós estamos passando necessidades, nós estamos aqui pedindo esmola e eu estou revoltada, porque eu já estou, já não perdi as contas das audiências públicas que eu venho aqui falar a mesma coisa. Se forem ver os nossos discursos, eu já estou cansada, deputado, deputado Rodrigues, sargento Rodrigues, eu já estou cansada de falar aqui a mesma coisa. Então, gente, não é regime de recuperação fiscal, não adianta o governador ficar falando aí na mídia, nós temos a nossa recomposição, é 24% do que falta para a gente, nós não queremos nada mais além disso, só o nosso compromisso. é isso. Muito obrigada a todos e me desculpem, mas dá vontade de chorar de tanta incompreensão, de tanta insensatez e de tanta frieza desse governador e de todo o seu secretariado. Vocês também são seres humanos, assim como nós. Então, nós gostaríamos de respeito, porque eu não saio para trabalhar num carrão com ar-condicionado, não. E eu estou aqui lutando, é dessa forma. Muito obrigada. Obrigado, Aline Rizzi, do Santos. Convidamos o senhor Jean Ottoni. Vou pedir encarecidamente que todos agora se limitem a cinco minutos para as intervenções, para que a gente possa ouvir os secretários. Talvez Matheus Simões e Gustavo Barbosa tenham notícia maravilhosa para a gente hoje. Quero cumprimentar aqui o presidente desta comissão, o sargento Rodrigues, também o deputado Eli Grilo, que tem sido um parceiro nosso da Polícia Penal e os demais. Parabenizar a Polícia Civil, os escrivãos pelo seu dia, o nosso amigo, o Bruno do Sindep, pelos 10 anos, que está ali lutando por melhorias de toda categoria. Senhores, estamos aqui mais uma vez para buscar uma resposta do governador Romeu Zema. Por que uma resposta? Ele foi à mídia e falou e prometeu para os senhores que estão nos assistindo, policiais penais, policiais civis, policiais militares, agentes sócio-educativos, ele foi lá e prometeu, ele deu a sua palavra, ele disse para o Estado todo, ele disse para o Brasil, nós vamos mandar um projeto das perdas inflacionárias para a segurança pública e agora todos os homens da segurança pública fez compromisso, compraram e agora devem, tem que pagar e depois o Romeu Zema que assinou uma ata com os secretários aqui nessa casa numa cara de pau que tem que dar um óleo de peroba para ele, vai passar, porque isso é uma sacanagem com a segurança pública, eu saí lá de casa o meu filho disse para mim papai, o senhor me prometeu que o senhor ia me dar um presente, cadê o presente papai? Eu falei com ele meu filho, tem um homem sem palavras chamado Romeu Zema que prometeu para a segurança pública do Estado das Minas Gerais que iam pagar uma recomposição das perdas inflacionárias, eu não posso te dar esse presente meu filho, porque este governador Romeu Zema ele falou uma coisa, fez eu fazer um compromisso, fez os policiais penais, a segurança pública, fazer um compromisso, se endividar e na hora de cumprir com a sua palavra, não tem caráter, não tem hombridade, aonde está aquilo que ele aprendeu na escola, aonde está aquilo, senhores, que nós aprendemos, que um homem ele tem que cumprir com a sua palavra, e nós estamos aqui agora, audiências públicas, manifestação em cima de manifestação, e ontem eu estive lá na Drummond, aquele estupim, aquele barril de pólvora começou a explodir, o sistema prisional começou a explodir, governador, os senhores tratatando a segurança pública com descaso, e agora os policiais penais que estão lá na pijama, com déficit baixo, que falta mais de 300 policiais dando a vida lá dentro, eles têm que entender também, que eles não podem ficar sobrecarregando para um governador que não tem compromisso com a sua palavra, isso é um descaso com a segurança pública, com os deputados dessa casa, com o presidente dessa casa, com o chefe de polícia da polícia civil, com o comandante da polícia militar, e com toda a segurança pública, e por que que ele prometeu, e por que que ele não vai pagar, tem dinheiro, tem, tem condições de pagar, tem, mas ele prefere dar o calote, ele prefere mostrar para esses pais de famílias, que estão lá dentro das unidades prisionais, sucateadas, que estão dando a vida na ponta da lança, em tempo de morrer, dizendo para ele, olha, eu sou homem sem palavra, eu fui lá na TV Globo, e falei lá que eu ia dar para vocês o reajuste, mas agora eu li o Maquiavel que disse que o príncipe não pode cumprir com a sua palavra, mas eu quero te falar com o senhor também governador, secretário, o senhor tem que ler o que Jesus Cristo disse, sim, sim, não, não, o que passar disso é procedência do Maquiavel, senhores, quando eu olho para os secretários, eu vejo a mesma coisa que o sargento Rodrigues viu, a frieza, mas eu também vejo a mente cauterizada, e o que pode mudar essa solução, o que pode trazer uma solução das perdas inflacionárias, é simplesmente um apagão, e eu não estou aqui como mentiroso, eu não estou falando aqui que o sistema prisional, ele vai parar, eu estou aqui dando a minha palavra, se o Romeu Zema não tem palavra, eu estou aqui convocando o sistema de polícia penal, se prepare, para que juntos, com todas as categorias, nós iremos fazer uma manifestação dentro da polícia penal, para mostrar para o governador, que a segurança pública, ela precisa ser valorizada, todos nós aqui estamos indignados, e pedimos encarecidamente, governador, honre com a sua palavra, para concluir, concluindo, se precisar, chamar um apagão na segurança pública, policiais penais que estão me assistindo agora, eu deixo aqui aberto, se precisar parar, e o estupim começou a estourar lá dentro do morro, eu dou a minha palavra para os 18 mil policiais penais do estado das minas-gerais, que eu não sou um sindicato pelego, e se precisar parar, para mostrar que o governador, ele está brincando com homens, e com homens não se brinca, muito obrigado, sargento Rodrigues e a todos. Obrigado, convidamos o sargento Oliva, presidente do centro social, na, substituindo o sargento Oliva, o diretor Michael. sargento Michael. Sargento Rodrigues, bom dia. Bom dia. O sargento Oliva precisou de sair, porque ele tinha uma... Boa tarde. Isso, boa tarde, uma consulta médica, mas estamos aqui em um só pensamento. E, em nome da presidência, eu cumprimento demais deputados, secretários, meus amigos e guerreiros da segurança pública, de todas as categorias que estamos juntos aí, e agora o GIFOSSEG, mais forte do que nunca, gabinete integrado da segurança pública, onde integra todas as categorias da segurança pública do Estado de Minas Gerais. esse gabinete foi criado em 2004, tivemos um êxito em 2004 e retornamos com ele agora. E, toda vez que precisar, esse gabinete vai ser reintegrado. As diferenças vão ser colocadas de lado e todas, todos os agentes da segurança pública vão estar juntos. E eu queria começar a minha fala querendo entender o que aconteceu realmente com o governo. Por quê? ele fez uma proposta de recomposição salarial, foi assinada por ele, foi proposta por ele, inclusive o índice, e ele simplesmente pagou um terço dessa recomposição e deixou dois terços de lado. Se não tem dinheiro, por que o governador propôs a recomposição salarial caso fizesse campanha de recuperação fiscal? Então, essa é a dúvida. Tem dinheiro para recuperação fiscal, mas não tem dinheiro para recomposição salarial. Então, essa é a primeira das dúvidas que nós temos aí, perguntar para o secretário. Tem ou não tem o dinheiro? E nós não vamos aceitar isso, o gabinete não vai aceitar essa proposta como moeda de troca, nós não vamos aceitar barganha. A recomposição salarial é um direito, é uma promessa feita por ele, foi feita pelos meios de comunicação, foi feita a nível Brasil, não foi feita individual, foi assinado por pessoas, por autoridades, inclusive por comandante-geral, o chefe de polícia da Polícia Civil de Minas Gerais, que eu acredito que são as autoridades policiais competentes. Então, ele está faltando a palavra, não só com os agentes da Segurança, mas também com o chefe de polícia. Eu queria dizer o seguinte, hoje o carro-chefe do governo é a Segurança Pública, ele vai a público e fala que nós somos os melhores, que a segurança está em um nível exemplar, estamos em primeiro lugar na Segurança Pública do Brasil. E eu queria lembrar também o seguinte, nós não paramos em forma nenhuma, com sol ou com chuva. hoje é dia 5 e aqui a gente pode citar várias ocorrências da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal. Nós tivemos o Cabo Dutra, que fez uma manobra de reche e conseguiu socorrer uma criança, um bebezinho de cinco meses que engasgou com leite materno, Polícia Militar salvando vidas. Nós tivemos na Tereza Cristina, a famosa Tereza Cristina, uma enchente, tinha uma senhora presa no carro, quem foi lá salvar? Corpo de Bombeiro Militar, arriscando também a descer na enchente e parar no Ribeirão da Rudas e sabe lá onde está. Nós tivemos o caso de Varginha, policiais, militares, com inteligência, com ação vigorosa, juntamente com outras instituições da Segurança Pública a nível federal, fizemos esse exemplar, exemplar operação. Tivemos mortes? Tivemos. Prefiro a deles do que a nossa. Isso aí é fato. Isso é só uma amostra das nossas ações. Isso em cinco dias, cinco dias no mês de outubro, ou melhor, no mês de novembro. E como a nossa deputada delegada Sheila, ela fala que hoje a entidade de classe não é só mais representante de clube. Não. Nós não somos isso, não. Nós procuramos a valorização profissional do policial. Nós procuramos a valorização, procuramos entender o psicológico, o social e o financeiro, principalmente o financeiro. Por quê? Ele precisa de ter uma autonomia financeira em casa para poder sair para a rua e proteger a sociedade, para poder encarar a Tereza Cristina que nenhuma autoridade consegue lá resolver. Não pode chover aqui que lá transborda, não pode ter uma nuvem que lá transborda, mas a polícia militar, o corpo de bombeiro militar, os agentes da segurança pública já estamos lá sempre para poder ajudar. Já fizemos a negociação da recomposição salarial com o governador. Então, não tem que se falar em mais negociação. Nós só precisamos que ele cumpra a promessa que ele fez, que ele cumpra a recomposição. E aí, eu queria fazer um convite aos secretários, participe um dia de uma operação policial, ele vai ser, ele pode ir lá na polícia civil, na polícia penal, na polícia militar, no próprio BOP, ROTAM. Só um dia. Não precisa de ser uma de enfrentamento de bandido armado com ponto 50, não. Pode ser um enfrentamento na hora que a gente for interferir no Maria da Penha, igual aconteceu essa semana, que a família toda se revoltou contra os policiais e eles começaram a bater nos policiais. Tinha um senhor batendo com bengala. Como que o policial vai revidar isso? Ele tem que tentar parar. Eu faço o convite dos senhores, desçam um pouco da secretariado e venham ver o que nós sofremos no dia a dia. Esse no dia a dia, sente na viatura, vai na delegacia, como bem disse aqui, a delegacia sucateada, não tem computador, o sistema cai. Quantas vezes nós, policiais militares, ficamos agarrados na delegacia? Eu já fiquei 36 horas. Por quê? Porque não tinha escrivão, e gostaria de parabenizar o dia do escrivão de hoje. Para concluir. Não tinha escrivão. Então, sim, vamos dialogar com o governo, se preciso for, mas o diálogo da nossa parte já tem, eu preciso do diálogo dos senhores. Se os senhores dialogarem com nós, sim, porque o que nós estamos fazendo aqui é monólogo. E, se for monólogo, já está da nossa parte. E eu gostaria de finalizar. Ontem, nós tivemos aqui um evento maravilhoso que foi proposto pelo sargento Rodrigues, que foi a PEC da Anistia, 24 anos depois de 97. E eu estive presente nessa época. Eu espero que, saúde eu quero ter, mas que daqui a 24 anos não tenhamos outra PEC da Anistia aqui em Minas Gerais. Obrigado. Obrigado. Muito bem lembrado, Maicon. Aqui o único parlamentar que viveu essa experiência é o deputado João Leite. O deputado João Leite podia dar um conselho para o governo, porque um conselho dele é um conselho muito bem dado. Ele conhece bem a história, até porque ele não só vivenciou, também como professor de história. Convidamos a senhora Juliana Peito Martins para... Juliana Peito Martins, analista executiva de defesa social, pedagoga e diretora do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais e do Sindicato de Públicos. Apresentando aqui o senhor Hugo Barbosa de Paula. Pode ficar à vontade, a senhora também de explorar de cinco minutos para a sua intervenção. Bom dia. Bom dia. Agradeço a presença. Venho enquanto diretora do Sindicato de Públicos dizer, assim, não tem muito o que dizer, eu acho que tudo que tinha que ser falado já foi dito, não vou ser prolixa. Eu acho que eu gostaria de registrar mesmo a minha experiência em 13 anos que eu faço parte, que eu componho a diretoria do Sindicato de Públicos e que em todas as negociações e participações em discussões políticas e de construções com a Assembleia, eu acho que eu nunca vivenciei algo tão esquizofrênico como foi a proposta do governador Zema com relação a essa reconstituição salarial, diante de um projeto que ele propõe, ele faz a construção, manda para a Assembleia e ele mesmo vetra. Uma coisa que é óbvia, que a gente precisa, necessária, considerando tudo que já foi dito, que é óbvia em sentido de, do custo que a gente arca com transporte, basta ir no posto de gasolina, alimentação, basta ir no supermercado e ou bancar a alimentação que a gente custeia mesmo, porque eu, por exemplo, não tenho condição de comer a comida do presídio e da cadeia, que isso já foi pauta aqui também nessa casa. Então, foi uma discussão, que eu acho que eu não vou nem gastar os cinco minutos, tá, deputado? Que eu resumo com a palavra esquizofrênica, porque ele manda, a gente faz, e assim, esquizofrênica e desrespeitosa, porque quando o Zema veta, eu acho que ele não desrespeita a mim, só a servidora. Ele me desrespeita enquanto eleitora, pessoa que vota, porque foi uma pessoa que se elegeu com a promessa de que ia inovar, e eu acho que inova mesmo, porque vocês, enquanto deputado, eu não sei se você já, vivenciaram isso, né, que um governador envia o projeto e ele mesmo veta o projeto que ele enviou. Eu não sei se historicamente a Assembleia tem a vivência disso, né, é algo para mim que, eu não sou parlamentar, obviamente, eu falo de outro lugar, mas eu não sei. Então, eu acho que ele inova mesmo, né, é uma coisa inovadora. Então, ele inova, então, é esquizofrênico e desrespeitosa, porque ele me desrespeita enquanto servidora, enquanto eleitora, e desrespeita também, eu acredito, que a todos os deputados, né, porque eu acho que ele fez todo mundo de bobo, né, não foi só a mim, Juliana, servidora, eu acho que ele fez a todos os deputados de palhaço, né, porque a gente se arrastou, a gente gastou, perdeu tempo, vindo aqui, acompanhando as audiências, as votações, né, teve discussões, né, pessoas importantes assinaram um documento, como o sargento Rodrigues diz, né, é palavra, né, que foi colocada ali, foi compromisso assinado, para, de repente, ele simplesmente ir, voltar atrás. E se ele enviou um projeto, eu fico pensando, se houve um projeto que foi construído, por mais frios que os técnicos possam ser, a gente aposta no mínimo de competência, para que, se foi proposto, é porque poderia ter sido dado, né, e por que que não foi dado? É isso que a gente não entende, a pandemia não foi, porque a pandemia já tinha, já estava ali, já, já, o projeto já tinha sido discutido, a pandemia veio depois, então é isso, obrigada. Muito obrigado, Juliana, muito bem lembrado, viu, Juliana, você falou aqui na última sua fala, se foi proposto, porque foi bem pensado, e é só para resgatar a memória do governo, nós iniciamos a negociação no dia 22 de fevereiro de 2019, e só encerramos dia 22 de novembro de 2019, foram dez meses negociando de forma democrática, pacífica, ordeira, então o governo teve tempo para fazer todos os seus cálculos, muito bem lembrado, viu, Juliana, muito bem lembrado. Convidamos o senhor Alex Batista Gomes, presidente do Sinti Cizeng. Boa tarde a todos os presentes, a quem nos acompanha pela TV Assembleia, eu vou ser bem rápido, vou lembrar o governador Romeu Zemas e o seu secretariado, que o sistema sócio-educativo, depois que ele assumiu o governo, não teve nenhuma rebelião. E a única coisa que o governo tem feito é reduzir a capacidade de trabalho dos servidores. Nós éramos, em média, 3 mil servidores, hoje nós somos 1.100. E vale lembrar que o governo está propondo o caos. Se ele quer o caos, nós vamos dar a ele o caos para ele poder atender as nossas necessidades. Muito obrigado. Obrigado, Alex. convidamos o coronel BM José Honorato Amino, vice-presidente da União dos Militares, representando o coronel Zéder Gonçalves, no patrocínio. Senhor deputado, sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em nome de quem eu cumprimento todos os deputados aqui presentes, senhores secretários, senhora representante da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, senhoras, senhores, e a todos aqueles que nos acompanham pela internet e pela TV Assembleia. quero ser muito breve em respeito a todos e em razão de sermos um bloco monolítico e praticamente tudo o que tinha que ser dito já foi falado aqui nesse microfone e em outras oportunidades em que fomos convidados para reuniões tais como essas. Ou seja, o governo sabe muito bem as nossas pretensões e nós pedimos que honre o seu compromisso. O governador já prometeu, os secretários, por ocasião do acordo assinado, não falaram por si próprios, falaram dentro de uma política por orientação governamental. Então, nós estamos aqui apenas para cobrar que o governador seja elegante, honre o seu compromisso, basta isso. Nós sabemos, já foi exposto aqui, o governo tem recursos. Naquela época, diante das discussões, ele já tinha projetado que os recursos existiriam para o pagamento, para honrar o compromisso assumido, e esses recursos aumentaram. O caixa do Estado não diminuiu, muito ao contrário, ele se elevou. Então, há plenas possibilidades de que o Estado honre seu compromisso. E as instituições de segurança pública foram as únicas que não pararam durante todo esse período de pandemia, que muitos chamam de fraudemia. O corpo de bombeiros continuou, polícia militar, polícia civil, polícia penal, todo o corpo continuou trabalhando, dando exemplos. Brumadinho é um dos exemplos para o mundo. Temos agora, Varginha, outro exemplo para o Brasil, diante uma resposta à sociedade, diante desses ataques do novo cangaço. Então, as instituições de segurança pública são exemplos para o Brasil e para o mundo. Não é à toa que Minas Gerais é considerada, como sempre foi, o melhor Estado para se viver em razão da segurança pública. E o que foi dito aqui por algum de nossos representantes de entidades, que muitas empresas procuram, foi o subtenente Éder, procuram Minas Gerais para se instalar em razão da segurança. O professor dá aula porque tem segurança. Nós estamos aqui agora tranquilos porque existe segurança. Caso contrário, se não houvesse segurança jurídica, segurança pública, nós estaríamos o tempo todo ameaçados e não teríamos tranquilidade para prestar serviços. Então, eu agradeço a oportunidade e parabenizo a Comissão de Segurança Pública por mais uma vez nos convidar e se fazer presente. Estamos juntos, somos um bloco monolítico e esperamos, quem sabe, os secretários nos surpreendam aqui e agora trazendo a resposta que tanto esperamos. Quem sabe, tomara, seja verdade. Muito obrigado. Agradecemos ao coronel Norato a presidência informa que foi achada aqui no interior do plenário uma carteira de habilitação de Júlio César Ferreira Silva. Uma carteira. Está presente aqui? Júlio César Ferreira Silva, achada aqui pela assessoria de comunicação do Sindepo Minas. Não estando presente, solicita a polícia legislativa que faça o recolhimento da documentação e registre o ocorrido na data de hoje. presidência convida a fazer uso da palavra o senhor Alexander Luiz da Paixão Ferreira, vice-presidente da Associação Mineira dos Agentes Servidores Prisionais, que também disporar de cinco minutos. Peço encarecidamente que cumpra o tempo previamente estabelecido. Boa tarde, nobres deputados. Vou só reiterar algumas coisas. Inclusive, até a fala do nobre presidente da Associação Áspara, ontem não foi rebelião, não, foi um motim causado até mesmo pela superlotação, onde o governador, desde o primeiro dia do seu mandato, nunca valorizou o sistema prisional. A lei orgânica da Polícia Civil vai ser mexida pela segunda vez, porque é interessante para ele. O sistema prisional padece de várias coisas e a segurança pública vai virar um caos. Inclusive, o sistema prisional fechando as portas, o que, juntamente com o sindicato Amasso, é favorável a começar esse tipo de paralisação, vai começar a criar o caos, porque a Polícia Civil não tem local para ficar com essa carceragem, com esse tanto de presos. A Polícia Militar vai abraçar tudo? Vai conseguir agora abraçar mais ainda? Então, o senhor governador vai virar um caos, cumpre a sua palavra, tem dinheiro em caixa. Então, falando sobre o acontecido de ontem, unidades prisionais superlotadas, onde tem 2.500 presos, 40 policiais penais, a conta fecha para cuidar disso? Então, fica aqui um alerte. Então, estamos fazendo aqui até mais que o necessário, porque o policial penal hoje considera no herói. Inclusive, quero solicitar essa comissão um ato até mesmo de bravura de ontem desses policiais penais da Martim Drummond. Eu mesmo saí do hospital quatro horas da manhã, porque todas as unidades tiveram que desfazer de policiais penais que já não tem para estar indo ao hospital por causa de mais de 30 detentos tiveram que socorrer com o auxílio da Polícia Militar, que parabenizar também a equipe do SAMU, que ontem teve apoio até de helicópteros. Então, quero só reiterar, quero parabenizar todos os presidentes das associações pelas lindas palavras e faça aqui a massa presente em cobrar o governador e não iremos parar. Muito obrigado e obrigado pela contribuição também do prazo. Convidamos o senhor Eduardo Augusto Paolo Ineri Silveira, vice-presidente dos sindicatos dos peritos criminais do Estado de Minas Gerais, que também disparará de cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Na pessoa de quem cumprimento os demais componentes da mesa e todos os demais presentes. Inicialmente, então, já mando um grande abraço aos colegas escrivães pelo dia de hoje. E já quero informar também que notícia é de ontem, não é de hoje ainda, mas dos 26 óbitos da ocorrência de cinco dias atrás, a perícia oficial já identificou 25. Dos 26, 25 já identificados através de impressões datiloscópicas. Isso aí prova, gente, o trabalho conjunto da segurança pública. Eu vou aqui, então, ser breve. Eu preparei aqui uma organização cronológica aqui dos fatos para a gente relembrar e refrescar um pouco a memória aqui. Essa recomposição, então, foi um tema debatido amplamente no ano de 2019, culminando, então, com a ata que o deputado Sargento Rodrigues já apresentou ali pela milésima vez, um documento oficial assinado pelo governo, pelos deputados, pelos representantes das polícias presentes. E, seguindo os trâmites legislativos, o compromisso acabou não sendo cumprido pelo senhor governador. A justificativa à época para a não realização dessa recomposição foi baseada na pandemia. Como alguém aqui já citou, a pandemia foi um fato anterior, foi um fato posterior à negociação. Em que, pese isso, a gente olhar para trás hoje, a gente vê que o cenário de hoje, o cenário econômico de hoje do Estado, não é aquela realidade prevista com o cenário de pandemia à vista àquela época. então não pode ser mais colocada como empecilho para essa recomposição. Igualmente, também, não vamos aceitar que a recomposição esteja condicionada à adesão do governo ao regime de recuperação fiscal. Não há previsão legal para isso e nós não vamos aceitar isso também. Isso aí é apenas uma desculpa do governo para justificar o injustificável, quebrar um compromisso, compromisso que foi firmado lá em novembro de 2019. Definição, então, de compromisso. A obrigação assumida por uma ou mais partes é um comprometimento, um acordo político, um pacto. Se é acordo político, em que pesem, então, os trâmites legislativos que já foram passados, a gente já sabe como a coisa tem que ocorrer, o governador já sabe, a Assembleia sabe, todo mundo sabe. A gente tem que destacar aqui o valor moral do comprometimento. Um pilar da administração pública, um pilar central, é o princípio da moralidade. Então, ele existe para estabelecer os bons costumes e firmar padrões éticos de conduta em determinado cenário. Ora, trazendo aqui para esse cenário, não é diferente. Não estamos pedindo favor, não estamos pedindo instituição de nenhum privilégio, estamos apenas cobrando que é de nosso direito o cumprimento de um compromisso que foi firmado, assinado em ata pelas partes, pelos atores envolvidos nesse cenário. A recomposição, então, das perdas inflacionárias do período já calculado, inclusive, pelo governo. Obrigado a todos. Agradecemos Eduardo Augusto Paulinelli, muito bem lembrado, porque nós não aceitaremos nenhuma vinculação do governo nesse sentido, até porque o governo não vai dar nó nem nos sindicatos e muito menos na Assembleia. Eu acho que já ficou claro aqui, até pela produção do trabalho pelo presidente dessa casa. Convidamos o tenente PM, Josué Alves de Aragão, diretor da Associação Central Única dos Militares de Minas Gerais, representando o subtenente Wesley da Silva Soares. Tenente Aragão, o senhor tem cinco minutos para a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Senhor presidente, secretário, superintendente, demais deputados, demais colegas nessa luta. Nós já ouvimos tudo o que precisava falar para o governo aqui, então, nós vamos reiterar o seguinte, a Cuma é Central Única dos Militares, senhores secretários, nós não queremos estar utilizando, nós não queremos estar adesivando carros, porque nós temos certeza que, se o governador disponibilizou os senhores para estar aqui conversando com a gente, com certeza vocês estarão trazendo boas notícias, porque não é a primeira vez. nós estamos vendo aqui os secretários novamente mais uma audiência, eu, nós, da Central Única dos Militares, nós temos certeza que hoje deve ser alguma coisa de boa para nós, porque não tem condições a gente estar aqui debatendo o mesmo assunto sempre e vem aqui os secretários, a mando do governo e não se resolve nada. Então, hoje nós esperamos coisa boa, hoje nós esperamos sair daqui com a certeza de dar notícias boas para a classe de segurança pública. queria parabenizar aí a doutora Camille pelas belas palavras, são palavras sinceras que realmente representam não só a Polícia Civil, tanto a Polícia Militar, Polícia Penal e toda a área de segurança, porque infelizmente, infelizmente, nós ficamos abandonados, nós nos desdobramos para que o nosso governador vá a uma viatura e comunique alegrias, para que o nosso governador coloque no Instagram que nós somos as melhores. Se somos as melhores, por que nós não temos o retorno de ser o melhor? Ficamos aí nessa dúvida, então nós agradecemos aí, viu, presidente, a minha fala é breve, agradecemos o convite para participar de mais uma vez dessa reunião, espero já sair daqui sem mais delongas, sem que seja realmente remarcado mais uma audiência para se discutir isso. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Agradecemos, tenente Aragão. Presidente, se indaga se algum presidente de associação sindicata não foi ouvido. Nome. O que é? Cadê ele? Nome. com gentileza, a tribuna, o nome completo e a associação sindicato. Faltou aqui, aliás, ainda tem o coronel Roberto Lemos. de onde? De onde? De onde? O que é? O que é? Ah, ok. Então, eu pedi aqui a assessoria e pego os dados ali do representante do SINDEP Minas, do SINDEP. nome completo, associação e cinco minutos para intervenção. Boa tarde a todos. Senhor presidente, sargento Rodrigues, aqui um cumprimento pelo exemplar trabalho frente a essa igreja, casa na Comissão de Segurança Pública. Professor Matheus Simões da La Ponta, aquele abraço, subtenente Gonzaga. Ô, Leite, João Leite, aquele abraço. Seu galo vai bem, mas meu amédico também está no páreo. Está bom? Senhor secretário, Barbosa, ele e Grilo, me perdoe, esqueci a graça da senhora. Obrigado. Senhora Conceição, sejam todos bem-vindos, meus colegas, pais das Polícias Civis do Estado de Minas Gerais. Meu nome é Jefferson, eu sou advogado do CIAPOL, Sindicato Administrativo da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Como todos os senhores aqui presentes, a nossa luta é uma só. É lamentável que estejamos aqui fazendo uso da tribuna da Assembleia Legislativa para buscar entender que haja ou que saiamos desse momento com alguma informação precisa de boa qualidade. Não sairemos. Caso houvesse alguma coisa boa, a de vinda do governo do Zema seria dito antes para não causar o desgaste que a mídia está proporcionando aqui ao governo. Daqui não vai sair nada que presta, não. Sua Excelência, governador do Estado de Minas Gerais não tem tido respeito com a segurança pública do Estado. É fato. Chamou a Polícia Civil por três vezes de corrupta. É fato. Não deu nome aos bois. Desidrato de trampa jogar na sociedade que nós não prestamos. Bate da canela para cima para arrebentar. Mas é incapaz de olhar os administrativos da Polícia Civil que ganhou em média R$ 1.400 salário para sobreviver. É incapaz de mandar os seus assessores irem ao Detran mas para falar a verdade não é para ficar remediando a coisa, não. E observar os mil e poucos atendimentos por dia que teve que ser diminuído face à carga bruta de serviço em cima dos administrativos da Polícia. São 11 pessoas para atender a sociedade. Isso ele não fala. É um projeto principal o PL 29 e 24. Os outros são acessórios 65, 64, 71. é de interesse do governo só o 29 e 24 que tem dinheiro e vai acabar com os despachantes. Pode esperar isso. E a sociedade vai ser bitributada vai pagar pela vistoria e recolher a taxa do Estado que é devida. Pode esperar. Nossa causa aqui senhoras e senhores pelos administrativos da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Mas antes nesse momento eu faço homenagear o senhor Mauro Murtinho fundador do SINDEP também o senhor Bertone Tristão ex-presidente do SINDEP e o senhor Bruno Viegas presidente atual do SINDEP na pessoa do senhor Escrivão Marcelo Otta por gentileza fique de pé Marcelo para que vejamos a sua pessoa uma salva de palmas permita a quebra do protocolo presidente. Eles merecem os Escrivães de todas as Minas Gerais lá de Itajubá da Adriana da Neca Janilde do Pinheiro lá em Três Corações da Ana do Rick da Jalene da Tonha do Marcílio lá em Pedra Azul e sucessivamente todo o Estado são heróis trabalham muito uma carga bruta e aos administrativos que efetivamente também são Escrivães de Polícia aliás esses são tudo na Polícia porque se acabar o cargo de administrativo na Polícia fecha a Polícia Civil e vamos aqui fazer um comento muito triste por sinal os administrativos da Polícia Civil trabalham 10 horas a mais e recebem 23% a menos em face aos senhores e senhoras administrativos da Polícia Penal viu Sargento Rodrigues e da Polícia Militar também princípio da hisonomia nesse governo não existe sua excelência governador Romeu Zemaneto em hipótese alguma pode ser lembrado para o funcionalismo agora teremos que lembrá-lo que o Estado só se materializa na pessoa do funcionário público a questão do Estado é uma personalidade jurídica pública estática nós funcionários públicos é quem o fazemos funcionar em toda sua essência quem sai para morrer todo dia é a Polícia se vossas excelências aqui nessa comissão estão é porque ouve Polícia prevenindo para que vocês chegassem aqui é porque há há viaturas da Polícia Militar circulando para tudo quanto é canto para que vossa excelência esteja aqui é porque há ainda que há cacos lixo possilga que são as delegacias de Polícia do Estado de Minas Gerais policiais femininas gestando dentro de lugares insalubres ridículo isso e o governo vem falar que é a melhor segurança pública do Brasil nós não estamos pedindo favor estamos pedindo apenas a recomposição salarial é constitucional não é favor professor Matheus Simões professor Matheus Simões constitucional excelência constitucional mas excelência bem o sabe dessa matéria é jurista competente não declinam sobre o governador Romeu Zemaneto a pessoa dele mas os atos de sua excelência governador nós temos que parar de falar o governo tem que dar nome aos bois ele não deu nome aos 11 mil policiais que ele chamou de corrupto para concluir povo mineiro vocês estão prestes a saber novamente de uma notícia ruim a polícia vai parar há um estupim aceso aqui a colar e crescendo para que chegue até o barril de pólvora o governador Romeu Zemaneto diz que agora precisa de mais prazo 22 de fevereiro de 2019 até hoje não resolveu acredito que vai resolver quando não é mais conversa querendo aplicar o estelionato é o 7-1 governamental é o chapéu da polícia como diz o Rodrigues não vai dar na Assembleia Legislativa o chapéu nós estamos acostumados a mexer com malandro nós não vamos aceitar um calote dessa magnitude muito obrigado a todos os senhores e senhores presentes aqui povo mineiro senhor presidente deputado delegado de polícia subtenente aquele abraço professor Matheus Moes meus respeitos à pessoa aquele abraço deputado Barbosa faça cair minha cara dê notícia boa o João Leite do Galo eu sou do América vai dar certo viu obrigado por estar presidindo o PL 65 senhora Conceição meus cumprimentos meus respeitos muito obrigado a todos muito obrigado tenha uma boa tarde convidando Marcelo Gleidson Dias Horta peço encarecidamente o cumprimento do prazo pelo convite a gente está novamente aqui participando desse debate gostaria de cumprimentar mesmo em nome do presidente sargento Rodrigues gostaria de cumprimentar aqui o doutor Matheus Simões em nome de quem eu cumprimento os representantes do governo cumprimentar aqui o deputado João Leite que tem uma missão muito importante e grandiosa para a polícia civil ele é o relator das alterações da nossa da nossa lei e é muito importante o processo de modernização que está por vir gostaria também de relembrar cumprimentar também o doutor Eli e doutora Sheila os deputados de carreiras da polícia civil gostaria de lembrar que os sindicatos eles têm historicamente uma luta não apenas em defesa dos trabalhadores mas também de toda a estrutura os sindicatos eles se organizam para defender melhores condições de trabalho eu preciso registrar aqui hoje que são dez anos do sindicato dos escrivães e hoje nós celebramos o dia do escrivão e celebramos também o aniversário dos sindicatos dos escrivães uma instituição criada para lutar por melhores condições de trabalho nós precisamos entender e precisamos conhecer todo o processo de trabalho nas unidades o escrivão já foi dito ele é o que tem o nome na capa e na última folha de um inquérito policial ele é responsável por organizar todo o conhecimento construído na investigação policial então isso é importante a gente compreender a importância dessa função policial deputado John Leite o nosso sindicato foi criado defendendo uma mudança no processo de organização da polícia inclusive entendendo que a função policial civil a função escrivão de polícia ela é uma função que tem que ser praticada em todos os atos da investigação e por todos os policiais porque não se restringe a construção do conhecimento a um grupo específico a uma única classe de trabalho porque isso vai gerar uma confusão que é o que a gente percebe até hoje a Aline fez aqui uma fala muito importante que até hoje devido às más condições de trabalho devido à carga excessiva de trabalho o escrivão recebeu a péssima conotação de escravão de polícia um absurdo por causa da importância do seu trabalho bom mas estou lembrando isso porque precisamos celebrar sim e todas as vezes que a gente fala de profissionais que são importantes e que contribuem muito eles têm que ser celebrados eu gostaria de parabenizar os 10 anos do sindicato e parabenizar todos os escrivães do Estado de Minas Gerais quanto à discussão a respeito da recomposição salarial não há necessidade mais de reproduzir as diversas falas que foram feitas e a gente tem que entender o seguinte governador Zema como bom mineiro que o senhor é como bons mineiros nós somos nós nunca gostamos minha mãe me ensinou desse pequeno Marcelo não existe vergonha maior do que você esperar um cobrador bater na sua porta para te cobrar aquilo que você afirmou que iria cumprir porque a palavra de um homem ela tem que ser cumprida é o tiro dado e a palavra o tiro e a palavra dada eles não voltam agora a história de um homem ela pode ser reconstruída governador esperamos que o senhor reconstrua a sua história e que como um bom mineiro o senhor não faça como aquele cara que a pessoa bate na porta dele e ele diz devo não nego para quando puder não é assim que a gente cumpre os compromissos da gente esperamos que o senhor cumpra o compromisso e que o senhor pague a recomposição muito obrigado a participação de todos vamos na luta muito obrigado convidamos o último inscrito o coronel PM Roberto Lemos vice-presidente do clube dos oficiais da polícia militar de Minas Gerais representando o coronel José Guilherme do Couto presidente do clube dos oficiais ok agradecemos ao coronel Roberto Lemos considerando que todas as falas já contribuíram para o objeto da audiência pública não isso é vice já falou o presidente presidente se indaga se fala primeiro o senhor Matheus Simões ou o doutor Gustavo Barbosa com a palavra o secretário de fazenda Gustavo de Oliveira Barbosa o senhor tem a palavra boa tarde presidente boa tarde boa tarde sargento Rodrigues boa tarde a todos os deputados presentes a todos as associações sindicatos o secretário Matheus o superintendente Conceição eu vou pedir só para colocar a apresentação havia o pedido de informar as receitas pormenorizadas do mês de julho de janeiro agosto de comparando 2020 com 2021 por favor pode passar por favor bom esse é o quadro comparativo eu vou eu separei como pediu pormenorizado eu separei a arrecadação de CMS e TCD e IPVA e taxas ano a ano com relação ao que foi arrecadado frente a 2000 e entre 2021 e 2020 o arrecadação em 2020 né que a barra azul ela se mostra é inferior a 2021 né nós tivemos o um período de pandemia que ela se agrava em abril em termos de arrecadação do CMS então a partir de abril nós temos uma queda bastante relevante o que traz uma diferença grande principalmente nos meses de abril maio e junho né com julho começa a recuperar o mês de o ano de 2020 e agosto também enfim chegando ao fim do ano de 2020 com arrecadação bastante importante e o ano de 2021 é um ano de recuperação né é um pós-pandemia que tem a recuperação com relação a arrecadação de CMS que vem tendo uma arrecadação superior ao ano de 2020 e também superior ao esperado na lei orçamentária aprovada em 2021 para 2021 por favor próximo aí são as variações que a gente tem com relação a arrecadação né em termos percentuais pode pular esse por favor nesse caso agora o próximo slide ele traz a variação do IPVA né uma arrecadação em linha como foi entre 2020 e 2021 houve uma não houve uma evolução diferentemente do CMS o IPVA foi basicamente estável com um mês ou outro de uma arrecadação superior mas na arrecadação média estável frente a 2020 pode passar esse também é a variação percentual mas pode passar vamos direto para o ITCD o ITCD ele teve um comportamento superior em 2021 de forma clara nítida a gente vê o ocorrido em 2021 o ITCD é uma taxa que varia em torno de 100 a 120 milhões agora no ano 2021 160 150 milhões média mês de arrecadação e 2021 com uma arrecadação superior a arrecadação de 2020 o próximo slide por favor pode passar esse também esse é a taxa são as taxas que são cobradas dos diversos serviços que o Estado apresenta então nós temos também um comportamento melhor em 2021 as taxas a arrecadação com taxas ele supera 2021 e no próximo quadro por favor próximo nesse daí a gente faz aí sim um apanhado geral da arrecadação total somada do Estado arrecadação tributária total que é aquela que lastreia os pagamentos do Estado os pagamentos correntes do Estado então o ano de 2020 a arrecadação sempre lembrando que é o período de janeiro agosto de 2020 versus o período de janeiro agosto de 2021 a arrecadação de 2020 foi de 39,6 bilhões de reais em 2020 e 51,6 bilhões de reais um crescimento nominal de 30% frente entre o ano de 2020 e 2021 bom essa é a arrecadação eu vou pedir para colocar passar o próximo slide o outro por favor e aí eu peço desculpas parece que desconfigurou mas eu quis eu trouxe o que isso permitiu essa melhora de arrecadação ela permitiu uma melhora de uma um aumento de utilização de recursos para no caso da educação tivemos em termos de custeio um aumento de quase 300 milhões nesse mesmo período o déficit de Fundeb é a diferença entre o que o o estado paga de Fundeb e o que ele recebe de Fundeb então a diferença é recurso financeiro que o estado tem que integralizar então esse teve uma diferença entre 2020 para 2021 de mais de um bilhão de reais na saúde nesse período de janeiro agosto referente como referência 2021 nós tivemos um aumento de 500 mais de meio bilhão de reais investimentos do estado também em diversas áreas ele salta de 1 bilhão 120 para 1 bilhão 750 no caso 0,6 bilhão de reais em termos de acréscimo ainda a folha de pessoal também ela teve um acréscimo nesse mesmo período de 2,4 bilhões de reais próximo por favor e além disso tivemos a colocar a folha de pagamento dos servidores em dia isso exige caixa prévia ou seja formação de caixa prévia ao pagamento não esperando a receita do dia 10 que é a receita mais que pondera mais nas receitas então isso tem que ser arrumado para que os pagamentos fossem levados em dia então esse aumento de arrecadação propiciou isso restos a pagar o estado já pagou este ano até de janeiro a agosto de 2020 21 ele pagou 8 bilhões de reais em restos a pagar sendo deles 3,6 bilhões em custeio e investimentos provisionamento pagamento 13º isso tem que ser provisionado o estado ele tem que provisionar porque já assumiu o compromisso de pagar o 13º no mês de dezembro então tem que ser provisionado o estado não tem duas arrecadações no mês de dezembro então ele tem que fazer o provisionamento com relação ao 13º salário ainda férias prêmio em atraso que o estado já começou o pagamento já pagou 260 milhões incorporação das gratificações na educação também um processo só permitido em função dessa melhora da arrecadação então é importante a gente colocar que a arrecadação sim teve um aumento significativo e que se transformou em pagamento de situações que existiam como por exemplo uma folha de pagamento atrasado férias prêmios não pago uma incorporação de gratificações na educação enfim um processo de equalização dos passivos fora obviamente a manutenção do pagamento do acordo da AMM que do não repasse de Fundeb e ICMS aos municípios o acordo que foi feito na semana passada com relação ao convênio de saúde em que o estado pagará só esse ano 400 milhões o ano que vem algo como 520 milhões em função desse acordo um acordo de quase 6 bilhões de reais enfim o aumento de arrecadação ele propiciou ao estado vários equacionamentos de situações que estavam em atraso para o estado era isso agradeço a oportunidade deputado sargento Rodrigues só um minutinho Gonzaga eu estou pedindo a consultoria porque na última reunião nós aprovamos um requerimento onde a gente pede dados atualizados e porque esse foi de agosto mas tem um outro requerimento onde a gente convoca inclusive a senhora Maria da Conceição Barros de Resende que não estava sendo convocada esses dados de até agosto nós já tivemos setembro e outubro já foi fechado nós temos aqui uma arrecadação a mais de quase de quase 16 bilhões a mais comparado com a arrecadação anterior dados do sindifisco e nos foram encaminhados eu estou pedindo a consultoria inclusive na consultoria nós pedimos que o secretário traga os dados o saldo das contas bancárias do governo de estado só vou localizar o requerimento deputado subterno de boas águas o senhor pediu a palavra secretário Barbosa eu pergunto se nessa apresentação está incluída as transferências do FPE por uma razão simples a Câmara foi iniciativa da Câmara inclusive aprovou um congelamento da referência do FPE aos níveis de 2019 para o FPE de 2020 exatamente prevendo a queda de receita do ICMS e portanto para manter a receita dos estados e municípios foi aprovado um congelamento nos níveis de 2019 esta esta referência aqui ficou claro houve queda na arrecadação do ICMS mas a arrecadação do estado foi compensada com esta com o FPE baseado nessa legislação federal que inclusive foi iniciativa do do legislativo federal ali não está incluído correto ali a receita só tributária a arrecadação do repasse da união não está considerada ali no ano de 2020 por 3 bilhões 2 bilhões e 967 milhões de reais ok então eu quero ajudar a esclarecer o plenário já que nós estamos tratando da receita que essa queda de receita do ICMS que é real ela foi compensada com o FPE porque por decisão da câmara do congresso enfim do governo federal foi mantido a transferência do FPE que é impactado pela receita do ICMS foi mantido aos níveis de 2019 exatamente para que os estados e municípios não perdessem receita com o FPE sabendo que haveria queda de receita do ICMS e pelo que o secretário está dizendo girou em torno de 2 bilhões e 2 bilhões e 967 bilhões então 3 bilhões 3 bilhões de reais que se acrescer na receita do ICMS ali aquela coluna aumenta bastante em 2020 bom então nós não teremos 15,9 bilhões a mais nós teremos praticamente não é no comparativo do acréscimo porque nessa perspectiva a cresce é a receita de 2020 o que ele traz como queda foi compensado com o FPE baseado nessa legislação de iniciativa do Congresso Nacional ok o último requerimento secretário eu pedi a assessoria da comissão que enviasse foi aprovado no dia 19 do 10 de 2021 com o seguinte teor deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais seja realizada audiência pública para debater a recomposição das perdas inflacionais dos servidores inclusive administrativos da segurança pública ao longo do ano 2019 entidades de classe parlamentares chefias comandos representantes do governo estadual se reuniram em diversas reuniões e audiências públicas para tratar do direito consagrado no inciso 10 artigo 37 da concessão federal ou seja é assegurada a revisão geral anual todavia não obstante o acordo firmado em 22 de novembro de 2019 o governo pôs veto parcial a proposição de lei que previa a recomposição salarial de 41 ponto 74 para o servidor de segurança pública escalonada em três parcelas 13 de julho de 2020 12% em setembro de 2021 12% em setembro de 2022 calculadas a época pelo então secretário de planejamento e gestão Otto Levy eu vou repetir secretários calculadas a época pelo secretário de planejamento e gestão Otto Levy não foi calculada por sindicalistas nem parlamentares não aguardados quase dois anos os integrantes das forças de segurança pública do estado retomaram as negociações na expectativa de ver o governador cumprir com sua palavra e honrar o acordo pactuado afinal diferente do que alegou na mensagem 73 de 2020 até o mês de setembro de 2021 o estado já tinha arrecadado 15 bilhões a mais do que o mesmo período do ano passado somado a isso vendeu a folha de pagamento por 2,4 bilhões e economizou outros tantos com a reforma da previdência e arrecadou ainda um bilhão com o refis nesse sentido requer ainda que sejam convocados o atual secretário de estado Matheus Simões o atual secretário de fazenda Gustavo Barbosa e a senhora Maria da Conceição Barros Rezende Ladeira da superintendência central de contadoria geral esse é o requerimento o primeiro requerimento assinado por esse deputado deputado coronel santo deputado delegado cheira um requerimento apenas atualiza e complementa outro requer por fim que sejam convocados e que deverá apresentar os saldos das contas bancárias do tesouro do estado então nós estamos aqui com os requerimentos se eu não estou equivocado eu passei cópia para o senhor o senhor trouxe o saldo das contas bancárias secretário Gustavo Barbosa não trouxe o saldo das contas bancárias do estado mas por que não trouxe porque a gente entende que é uma informação estratégica o estado entende isso baseado na lei de acesso à informação que se trata de uma informação estratégica as informações sobre as despesas receitas arrecadações estão consignadas no SIAF o extrato a nossa ver uma um entendimento fixado lá em 2015 e a gente entende que esse entendimento nosso entendimento coaduna com isso da época do secretário de fazenda e esse entendimento é baseado em que secretário? é baseado na lei de acesso à informação nós entendemos que é uma informação estratégica que não deverá ser passada então quer dizer que o senhor não trouxe o saldo das contas do tesouro do estado? não trouxe deputado ok o senhor Matheus Simões o senhor a parte do senhor o senhor já não para mim está ok está ok vamos passar a palavra ao senhor Matheus Simões talvez como presidente da Confi a fala do deputado João Leite possa ser coroada de ex pela fala do senhor Matheus Simões de Almeida secretário-geral de estado que é o presidente da Confi o senhor tem a palavra obrigado obrigado presidente pela oportunidade de fala acredito que a fala do secretário Gustavo Barbosa e a apresentação que ele trouxe endereça diretamente todos os pontos que foram levantados no requerimento do qual resultou a nossa convocação a essa reunião e sou sempre grato pela oportunidade de ouvir as ponderações que são feitas pelos representantes das entidades de classe que aqui comparecem e apontam as suas angústias as suas preocupações e os seus pleitos entendo que são temas que demandam a continuidade do diálogo e me alinho à reflexão feita por vários deputados de que o diálogo construtivo tem sido possível graças a uma postura diferente do governador Romeu Zeme em relação ao governador que o antecedeu apesar de compreender deputado subtenente Gonzaga a ponderação que o senhor fez quando o senhor iniciou sua fala eu achei que o senhor ia dizer uma coisa o senhor disse o senhor disse que essa discussão está sendo feita aqui na assembleia e aí até entendi depois que o senhor estava fazendo era uma ponderação de que talvez devesse ser feita lá no executivo mas por outro lado fiquei refletindo com o aspecto positivo de um executivo que se dispõe a vir para tratar dos temas que são de interesse da sociedade e que são demandados pelos deputados eu fico como servidor que fui dessa casa e sou ainda ainda que licenciado fico feliz de perceber que diferente do que nós já vimos no passado este é um governo que se dispõe a comparecer à assembleia sempre chamado para trazer as informações estabelecer o diálogo responder aos questionamentos adequados justos vários e legítimos que os senhores deputados têm a nos fazer deputado presidente sargento Rodrigues como disse como as informações básicas já foram passadas eu fico à disposição para responder qualquer questionamento adicional que haja mas acredito que não haja outros temas a serem apresentados por parte do executivo bom eu acho que o senhor está equivocado ainda há muito tema porque a pergunta central não foi respondida ainda pelo nenhum dos senhores eu vou então como presidente dessa comissão ter o dever de fazer a pergunta aos senhores nós temos aqui uma ata uma ata foi assinada pelo governo está assinada por quatro chefes de polícia está assinada por sindicatos e associações está assinada por parlamentares estaduais e federais a pergunta que eu faço ao senhor e ao secretário Gustavo Barbosa quando é que o governo vai cumprir com a palavra e fazer a recomposição daquele que ele assinou em ata os senhores ficam à vontade para responder presidente há já um compromisso assumido pelo governo e reiterado a sindicatos que vem tendo relação vem tendo mantendo reuniões com a secretária Luísa Barreto no sentido de garantir que assim que o governo consiga tirar essa espada de Damocles que pende sobre a cabeça dele no que se refere às ações junto ao STF que hoje apenas por meio de eliminar mantém suspensa a cobrança da dívida pública do Estado com a União assim que nós conseguimos superar essa dificuldade que se superará com a aprovação por essa casa tenho certeza da autorização de adesão ao regime de recuperação fiscal da privatização da Codemig e da pequena ajuste administrativo que é necessário nós apresentaremos uma revisão geral à Assembleia para votação o mais rapidamente possível então o nosso compromisso é não há necessidade nem de adesão à recuperação fiscal a aprovação dos textos nos dá a garantia de que a gente consegue afastar o risco de queda das liminares e o espaço orçamentário necessário para a apresentação da proposta de revisão geral da remuneração dos servidores do Estado de Minas Gerais especialmente porque ano que vem é um ano em que nós amargaremos o efeito dessa inflação que foi vivida nesse ano e vai ser ainda mais importante que a revisão geral seja concedida para garantir que cada um dos servidores tenha condição de manter o pagamento das suas despesas e a sua vida com dignidade Gustavo Barbosa o senhor tem alguma coisa a acrescentar a fala do secretário não nada bom secretário Matheus Simões o senhor falou em revisão geral anual dos servidores o senhor tem jeito de traduzir isso melhor para quem está aqui porque aqui nós estamos diante dos servidores da segurança pública polícia civil polícia militar bombeiro militar agente sócio educativo polícia penal aos servidores administrativos da defesa social de uma forma geral porque talvez se eu entendi um pouco equivocado o senhor falou em revisão geral de servidores porque os senhores tem um acordo firmado com a segurança pública o senhor poderia detalhar essa resposta do senhor deputado presidente sargento Rodrigues eu estou falando da revisão geral como prevista na constituição foi até invocada várias vezes aqui hoje durante as falas que é exatamente a concessão de uma revisão linear aos servidores do poder executivo lembrando que os do legislativo do judiciário do MP tem leis de revisão separadas de forma que a gente possa recompor inclusive aquele poder de compra dos servidores da segurança não excluindo os professores os médicos nós não vamos dar uma revisão geral e é um compromisso já assumido publicamente pelo governo de envio da revisão geral assim que aprovadas as três leis que são necessárias para uma possível futura adesão do governo ao regime de recuperação fiscal o senhor está querendo dizer que o governo não vai cumprir o acordo que ele assinou não é isso? é isso que o senhor disse porque aqui não trata aqui de uma revisão geral anual aqui trata de uma de três parcelas assinadas pelo governo é isso que o senhor acabou de dizer o governo não vai cumprir não é isso? deputado eu tenho uma já disse ao senhor tem uma leitura bem diferente dessa realidade nós estamos falando de um processo parlamentar de discussão longa que resultou na aprovação de um texto que não é o mesmo que foi enviado pelo executivo depois foi vetado e os vetos foram mantidos por essa casa então eu na verdade não estou discutindo este documento está na mão do senhor que considero juridicamente já ter se exaurido mas estou discutindo o direito justo válido adequado dos servidores de verem o seu poder de compra recomposto através de de revisão geral como prevista constitucionalmente bom então eu peço só um minutinho senhor Tânio Gonzaga essa dúvida aqui é muito importante já que ele é o presidente da CONFIM eu peço a assessoria que retome a inflação do IPCA medida de janeiro de 2015 até outubro de 2021 que talvez assim a pergunta fique mais objetiva e mais clara porque a paciência dos servidores da segurança das forças de segurança estão se esgotando então eu acho que nós não podemos ser mais empurrados com a barriga então quando fala exaurido que um documento desse é exaurido e aí eu vou pedir o deputado João Leite vou pedir o deputado líder de governo deputado Gustavo Valadares não me peçam para tirar a faixa aqui desta comissão quando a gente falar que o governador está dando calote nos servidores não me peçam para tirar a faixa porque como presidente eu poderia simplesmente negar mas atendendo o apelo de colegas deputados que são colegas aqui que a gente convive a gente atende tira ela daqui e põe lá porque a fala do secretário para mim bom está aí secretário não sei se eu estou equivocado está aí a totalização até outubro esses dados são da consultoria da consultoria da comissão de fiscalização financeira orçamentária eu não sou economista eu sou advogado sou comunicólogo especialista em segurança eu não sou dessa área não é à toa porque quem gosta mais de humanos tem dificuldade com a exata mas estão falando aí em 46 é isso mesmo esse documento aqui está tão pequeno 46 e 42 secretário Matheus Simões pergunta objetivamente o senhor o governador vai fazer a recomposição da perda inflacionária para os servidores da segurança pública enviando aqui essa revisão geral porque aqui só é revisão geral aqui é inflação o senhor pode ficar tranquilo que o que nós pedimos foi o IPCA eu faço a pergunta ao senhor o governo vai enviar o projeto ano que vem já que não vai enviar esse ano pela fala do senhor deputado no ano que vem nós vamos apresentar um projeto de revisão geral a todos os servidores para recompor a perda inflacionária dentro do período do último ano como prevê a constituição chama atenção apenas para o fato de que nos anos de 19 e 20 que são os dois anos em que esse governo já respondia pelas contas públicas o valor da revisão concedida já contempla a inflação do período do governo e portanto nós estamos falando da revisão do período do governo entendo que no caso da segurança é merecidamente é que vai sofrer um impacto duplo neste mandato a tudo andar bem a gente conseguir apresentar a proposta de revisão geral nós teremos duas revisões duas atualizações com relação aos servidores da segurança que estavam muito prejudicados porque foram os que tinham recebido revisão há mais tempo quando foi feita a revisão do ano passado então nós teremos uma segunda revisão geral aplicada dessa vez a todos os servidores mas também aos servidores da segurança que portanto receberão ao longo do governo Zema duas revisões gerais seria bom que fossem quatro porque é assim que prevê a constituição mas nós estamos pondo a casa em ordem devolvendo o trem para cima dos trilhos para que a gente possa quem sabe no futuro permitir aos próximos governos fazerem a revisão constitucional geral anual como prevê a constituição e como é merecido e é direito dos servidores é vossa excelência aprendeu direitinho a peça de marketing feita pelo governador de botar as contas no trilho de arrumar a casa mas o governador em relação a segurança pública tem dado calote não tem outra palavra porque o que o senhor está falando aqui e é bom para que todos os presidentes sindicatos e associações saibam não tirem a tabela não por favor volta aí para quem não sabe ele está falando do ano anterior ele está falando que vai encaminhar aqui uma proposta de revisão geral de 4.52 para todo funcionalismo público a tradução da fala do secretário-geral do estado presidente da COFIN foi isso e eu já estou calejado aqui nesta casa já exercendo o sexto mandato para engolir uma fala como essa é deprimente você ser empurrado pelo secretário de governo da forma que nós fomos empurrados fazendo inclusive os deputados de palhaços o secretário de governo fez deputado de palhaço pelo menos assim eu me senti o senhor presidente Gonzaga esse é o meu sentimento pode até não ser dos demais que lá foram no dia 21 de setembro mas é o meu sentimento fez a todos nós de palhaço olha vocês acalmam ali acalmam essa liderança aqui acalma essa daqui acalma essa daqui e eu sendo atacado inclusive na minha honra o tempo todo por um cidadão sendo atacado a minha honra o tempo todo tanto é que eu tenho três processos criminais e três cíveis contra essa pessoa para atender os apelos do governo e o governo depois de nos enrolar agora escala dois secretários para vir dizer que olha o ano que vem se o regime de recuperação fiscal for aprovado porque aí destrói as carreiras de todo mundo pelo menos durante mais nove anos que significa dez eu mando uma proposta de revisão geral anual para todos os servidores de 4.52 isso é a tradução da fala do senhor Matheus Simões deputado senhor presidente Gonzaga obrigado senhor presidente acho que a gente precisa de fato colocar algumas coisas aqui bem claro deputado João Leite todos nós conhecemos o que que como é que se traduz a expressão revisão geral acontece que nesses meus trinta e tantos anos quarenta anos que eu estou na polícia militar nunca houve revisão geral aplicada igualzinho para todo mundo nunca houve houve negociações por categoria e nós não podemos sair daqui aceitando e dando como resolvido esta expressão revisão geral o que nós entendemos é que o governo tem sim que fazer a revisão para todos que é diferente revisão geral revisão geral é um termo técnico que pressupõe tratamento igual do ponto de vista percentual da inflação para todo mundo só que as consequências da inflação não é igual para todo mundo pelo menos se considerarmos o processo de negociação dos últimos 20 anos que nós estamos participando desse processo aqui eu não comparo a nossa atividade com a de ninguém nem com a do promotor nem com a do governador nem do secretário nem do professor nem do garim com de ninguém eu comparo a nossa atividade com a nossa com a responsabilidade que temos com a imprensibilidade que somos com o risco próprio portanto eu não vou fazer e nem quero admitir que se faça comparações salariais com a ou com B e muito menos do efeito da inflação na carreira de A ou de B o que nós temos é uma inflação medida de 2015 para cá em que reconhecemos 13% foi pago em 2019 mas a inflação é do período secretário o governo é de um período de 4 anos quase sempre 8 mas a instituição é permanente e os efeitos da inflação são permanentes então hipótese alguma nós podemos em especial num processo aqui em que nós estamos ouvindo uma proposta do governo admitir nem por hipótese que a solução apresentada será esta revisão anual que juridicamente técnicamente nós sabemos o que representa uma coisa que nós concordamos a revisão tem que ser para todos todos são servidores do Estado agora ainda que nós e eu não sou tão idiota assim de reconhecer que juridicamente aquela mensagem está perfeita vetou manteve o veto morreu aquele projeto de lei aquela mensagem mas o acordo que é um ato político do governo tomado conscientemente esse não perdeu o valor esse não perdeu o valor não perdeu o sentido o reconhecimento da inflação do período não perdeu valor até porque não tem valor jurídico ele é técnico real portanto nós não podemos e eu não poderia deixar de deixar expresso aqui para o secretário Matheus Simões para o governo Zema que não adianta vir com a fala com o posicionamento que vai fazer uma revisão geral porque nós sabemos o que é isso o que nós estamos cobrando exigindo porque é de direito é a recomposição da inflação do período que é legal o termo revisão geral é da inflação do período o fato de não ter feito a concessão pelo Estado independentemente do governador de plantão não elimina o direito a revisão da inflação se ela é real e nem o acordo de 2019 e nem a nossa reivindicação hoje vai além da inflação portanto nós temos clareza convicção certeza de que estamos reivindicando dentro da legalidade e não vamos admitir aqui ser enganados com a narrativa de que a revisão é do governo é do período do governo e que é revisão para todos que se faça a revisão que a revisão geral que se faça a revisão para todos todos merecem mas não na perspectiva revisão geral porque o Estado historicamente tem negociado em momentos diferentes com as categorias e por mais que a iniciativa seja do poder legislativo e do poder judiciário a revisão anual das suas respectivas poderes eles foram feitos eles foram feitos inclusive pegando carona nossa reivindicação aqui em 2019 para eles foram retroativo e foi pago religiosamente não teve veto por legislativo não teve veto por judiciário sequer deu constrangimento para a assembleia de discutir o veto do reajusto legislativo e do judiciário por que que a eles não teve veto o caixa não é o mesmo ah tem um do um décimo mas a prerrogativa é do governador a prerrogativa do veto é do governador ainda que a iniciativa seja dos poderes mas a prerrogativa do veto do governador e ele não vetou do judiciário não vetou do legislativo não vetou do ministério público e mais concessões de reajustes retroativos teve retroativo em 2014 ministério público feito em 2019 então a inflação deles tem dia e não teve o mesmo tratamento por parte do governador e não venha me dizer que é em respeito a iniciativa dos poderes é real é constitucional a iniciativa do projeto de lei mas é tão real também a competência do governador vetar do executivo do legislativo do judiciário e ele só vetou do executivo só vetou da segurança pública portanto no momento em que é um posicionamento do governo nós temos que ter claro que posicionamento é esse e deixar claro a nossa compreensão do que o governo está trazendo e com essa compreensão deixar claro que nós não aceitamos agradecemos eu só faço um pequeno reparo viu deputado presidente gonzaga diferentemente dos outros poderes e órgãos independentes o legislativo estadual e o próprio federal está também desde 2015 sem nenhuma reposição de inflação só isso eu não falei dos parlamentares falei dos servidores dos servidores do legislativo ok é porque é bom deixar isso claro porque se não quem está nos assistindo na transmissão ao vivo pode achar e isso eu faço questão de deixar muito aqui claro os deputados estaduais estão desde 2015 sem nenhuma reposição de inflação não é o caso de justiário mistério público tribunal de contas e nem da defensoria são diferentes indago ao senhor secretário geral de estado se deseja fazer alguma consideração presidente só na verdade uma informação estatística na verdade a inflação projetada para o início do ano que vem é de em torno de 7,5% então nós estamos falando de uma revisão geral na casa de 8% apenas uma informação não é um reparo na casa de 8% para uma perda inflacionária de 46,42% a segurança pública lembrando deputado subterno de Gonzaga que os servidores da educação tiveram 46,5% no mandato passado o desgoverno do PT 46,5% então é bom que o governo lembre-se disso e nós estamos desde 2015 nessa situação o presidente se indaga se algum outro parlamentar deseja fazer uso da palavra deputado alegria bem senhores e senhoras eu ouvi atentamente a fala dos secretários e aqui confesso que tem uma indignação com tudo isso nós ficamos durante o mandato passado sem levar um centavo de recomposição salarial quando nós brigamos e ora secretário Mateus e secretário Gustavo foi mais de um ano nós peregrinamos entre assembleia e cidade administrativa discutimos colocamos a situação de forma para os secretários que ali representavam o governo Otton Levi e custódio custódio Matos custódio Matos e Bilac Pinto é posteriormente Bilac e todos entenderam que a secretaria que a segurança pública estava realmente prejudicada e nós fomos prejudicados durante o governo do PT e quando entrou o governo novo nós fomos para lá discutimos em mais de um ano horas e horas sentado mostrando os problemas e nós aceitamos as três parcelas uma foi paga e nós ficamos esperando olha chegou o momento do governo entender que essa revisão geral não é pode até acontecer a revisão geral subtenente Gonzaga mas primeiro faça as correções da segurança pública busque o que a segurança pública perdeu durante esse período aí sim depois entra a revisão geral porque senão nós vamos pegar aí 8% e vamos quando buscar o que a inflação nos tirou é muito complicado então nós gostaríamos muito que o Estado que o governo entendesse que antes da revisão geral pudesse realmente calcular e efetuar o pagamento de duas parcelas que foi colocada pelo governo naquela sentada que nós tivemos nós parlamentares e todas as entidades de classe que saíram dali esperançosos e que depois essa esperança foi diluindo no tempo e cada vez mais o poder de compra de todos brasileiros está sofrendo uma queda a queda a queda e a segurança pública não é diferente eu ouvi a fala do Jean Antônio ali e fiquei analisando que muitas vezes o policial sai para uma ação enfrentamento como aquela lá de Varginha como é que nós saímos em Uberaba sem saber se vamos voltar doutora Camille sem saber se irá voltar para ver os filhos e sem saber de que forma os filhos ficarão nessas condições então eu gostaria muito que o governo entendesse analisasse e antes dessa proporção da revisão geral senhores secretários que analisasse a nossa recomposição das duas parcelas restantes nós já estamos fora do tempo com relação ao que hoje a inflação comeu mas mesmo assim nós ficaríamos muito felizes é claro se essas duas parcelas fossem pagas definidas datas para depois então olhar essa revisão geral é o subtenente Gonzaga disse muito bem revisão geral nunca aconteceu no estado de Minas Gerais sempre foi tratado carreira por carreira entidade instituição por instituição negociações é e nós estamos aqui a merced do governo e o governo precisa reconhecer e realmente valorizar a polícia como ele ele tem feito no que se refere a falar que é a melhor do Brasil e eu concordo com ele é disparada a melhor do Brasil mesmo graças a esses homens e essas mulheres que estão aqui graças as pessoas que vão para as ruas para enfrentar a criminalidade como o G. Otoni disse sem saber se volta mas com a humbridade a honradez do compromisso feito quando ingressou nas carreiras de segurança pública então eu quero aqui deixar a minha indignação com relação a isso e acho que o governo devia reanalisar reavaliar essa questão da revisão geral e antes fazer a necessidade da recomposição nós não estamos pedindo aumento nós não estamos nada nós estamos buscando aquilo que é direito muita gente fala tem que agradecer o governo olha se eu vou lá no caixa eletrônico tire 50 reais eu não agradeço o caixa não estou pegando o que é meu e é isso que nós temos que fazer o governo pagar aquilo que é direito do servidor da segurança pública senhor presidente eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra obrigado subtenente alegrilo eu só queria é reavir desculpa desculpa se bem que como delegado pelo tanto tempo que ele percorreu ele tinha que sentir orgulho porque era era o posto do bravo alferes do nosso patrono das polícias né então o bravo alferes tinha posto subtenente em que pese alguns tentar forçar dizer historicamente professor João Leite de história né que era segundo tenente mas nada não ele era o alferes era suboficial subtenente de polícia eu queria só apenas aqui reavivar a memória dos dois secretários de estado para que o governo não continue mentindo é muito feio o governador mentir é muito feio o governador dar o calote é muito feio o governador se prestar a isso eu depois daquela última reunião com o secretário Igor Eto eu vi o que eles são capazes de fazer deputado João Leite eu vi o que o governo é capaz de fazer eu vi a frieza eu vi o lado tecnocrata frio do governo e a ousadia de mentir descaradamente para servidores e o pior aplicar estelionato em polícia é algo inadmissível aplicar estelionato em polícia é algo que a polícia não vai admitir olha aqui as razões do veto que eu peguei há um ano e nove meses atrás ele mandava aqui as razões do veto de acordo com o relatório Fox divulgado nesta segunda-feira dia 9 de março de 2020 pelo Banco Central essa projeção passou de 1.9 1.99 ele está falando do PIB só que o PIB de 2021 é 5.30 é 5.30 o PIB de 2021 não é à toa que o governo vendeu a folha por 2,4 bilhões não é à toa que o governo já arrecadou 16 bilhões a mais não é à toa que o governo fez uma economia enorme não é à toa que o governo já arrecadou um bilhão a mais com refis e simplesmente vem aqui e aí continua a leitura da fundamentação do VEA deputado Gonzaga além disso a nova previsão foi anunciada em momento de incerteza sobre o desempenho da atividade econômica diante do avanço da epidemia do coronavírus e também pela forte queda do petróleo do preço do petróleo reitero o meu compromisso com a continuidade do diálogo com as forças de segurança foi eu que escrevi isso aqui não deputado Jolete foi o governador do estado foi eu que escrevi isso aqui não então senhores presidentes sindicatos as associações o que o secretário geral do estado e o que o secretário de fazenda veio aqui hoje dizer é o que o senhor Igor Eto tinha feito conosco dia 21 pouco se lixou pouco se lixou para todos nós olha engraçado que no governo passado deputado João Leite a educação teve 46,5% aí beleza nós ficamos aguardando desde 2015 com a inflação acumulada de 46,42% e o secretário geral do estado presidente da COFIN diz aqui olha ano que vem a gente manda um projeto de lei fazendo a revisão geral anual aí mandamos aqui 7,5% está ótimo para vocês está excelente tem certeza o senhor Matheus Simões talvez o senhor jamais não está mais secretário porque o presidente vai fazer o senhor apresentar aqui em janeiro mas eu tenho certeza que eu sou servidor de carreira dessa casa é mas talvez o senhor não vai estar lá para ver como é que os servidores como é que polícia cobra de governo para que ele tenha palavra para que ele honre a palavra dele porque botar aquilo ali Zema não tem palavra deu calor do servidor de segurança porque isso aqui é isso é suave o que eu estou assistindo aqui hoje é suave deputado João Leite é suave mandar dois secretários de estados aqui para falar o que eles falaram diante da da retomada da economia diante das razões do veto disse uma coisa fala outra cada hora tem um argumento diferente para mentir para os profissionais de segurança pública isso é que eu chamo do verdadeiro desacato esse é que é o verdadeiro desacato é mandar dois secretários de estado aqui na assembleia chamar todo mundo de bobo fazer todo mundo de bobo que é isso que o governador fez indaga algum parlamentar se deseja fazer alguma consideração final cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados convoco os membros para a próxima reunião extraordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.